O que é ideologia? Marilena de Souza Schaui Editora Brasiliense Partindo de alguns exemplos Sistematizando o pensamento filosófico grego, Aristóteles elaborou algo que, a partir da filosofia medieval, ficou sendo conhecido como a teoria das quatro causas. Como se sabe, uma das maiores preocupações dos filósofos gregos era a explicação do movimento. Por movimento, os gregos entendiam 1. Toda mudança qualitativa de um corpo qualquer Por exemplo, uma semente que se torna árvore Um objeto branco que amarelece Um animal que adoece, etc. 2. Toda mudança quantitativa de um corpo qualquer Por exemplo, um corpo que aumente de volume ou diminua Um corpo que se divida em outros menores, etc. 3. Toda mudança de lugar ou locomoção de um corpo qualquer Por exemplo, a trajetória de uma flecha O deslocamento de um barco A queda de uma pedra O levitar de uma pluma, etc. 4. Toda geração e corrupção dos corpos Isto é, o nascimento e perecimento das coisas e dos homens Movimento, portanto, significa para um grego Toda e qualquer alteração de uma realidade Seja ela qual for A teoria aristotélica das quatro causas Tal como foi recolhida e conservada pelos pensadores medievais É uma das explicações encontradas pelo filósofo Para dar conta do problema do movimento Haveria, então, uma causa material A matéria de que um corpo é constituído Como, por exemplo, a madeira Que seria a causa material da mesa A causa formal A forma que a matéria possui Para constituir um corpo determinado Como, por exemplo, a forma da mesa Que seria a causa formal da madeira A causa motriz ou eficiente A ação ou operação que faz com que uma matéria Passe a ter uma determinada forma Como, por exemplo, quando o marceneiro fabrica a mesa E, por último, a causa final O motivo ou a razão pela qual uma determinada matéria Passou a ter uma determinada forma Como, por exemplo, a mesa feita para servir como altar em um templo Assim, as diferentes relações entre as quatro causas Explicam tudo o que existe O modo como existe e se altera E o fim ou motivo para o qual existe Um aspecto fundamental dessa teoria da causalidade Consiste no fato de que as quatro causas Não possuem o mesmo valor Isto é, são concebidas como hierarquizadas Indo da causa mais inferior A causa superior Nessa hierarquia A causa menos valiosa Ou menos importante É a causa eficiente A operação de fazer a causa material Receber a causa formal Ou seja, o fabricar natural ou humano E a causa mais valiosa Ou mais importante É a causa final O motivo ou finalidade da existência de alguma coisa À primeira vista Essa teoria é uma pura concepção metafísica Que serve para explicar de modo coerente e objetivo Os fenômenos naturais Física E os fenômenos humanos Ética, política e técnica Nada parece indicar a menor relação Entre a explicação causal do universo E a realidade social grega Sabemos, porém, que a sociedade grega É escravagista E que a sociedade medieval Se baseia na servidão Isto é, são sociedades que distinguem radicalmente Os homens em superiores Os homens livres Que são cidadãos na Grécia E senhores feudais na Europa medieval E inferiores Os escravos na Grécia E os servos da Gleba Na Idade Média Mas, o que teria a concepção da causalidade A ver com tal divisão social? Muita coisa Se tomarmos o cidadão ou o senhor E indagarmos a qual das causas ele corresponde Veremos que corresponde à causa final Isto é, o fim ou o motivo pelo qual alguma coisa existe E é o usuário dessa coisa Aquele que ordenou sua fabricação Por isso, na teologia cristã Deus é considerado a causa final do universo Que existe para a sua maior glória e honra Em outras palavras A causa final está vinculada à ideia de uso E este depende da vontade de quem ordena a produção de alguma coisa Se, por outro lado, indagarmos a que causa corresponde o escravo ou o servo Veremos que corresponde à causa motriz ou eficiente Isto é, ao trabalho graças ao qual uma certa matéria receberá uma certa forma Para servir ao uso ou ao desejo do senhor Compreende-se, então, por que a metafísica das quatro causas Considera a causa final superior à eficiente Que se encontra inteiramente subordinada à primeira Não só no plano da natureza e do sobrenatural Mas também no plano humano ou social O trabalho aparece como elemento secundário ou inferior A fabricação sendo menos importante do que seu fim A causa eficiente é um simples meio ou instrumento Temos, portanto, uma teoria geral Para a explicação da realidade e de suas transformações Que, na verdade, é a transposição involuntária Para o plano das ideias de relações sociais muito determinadas Quando o teórico elabora sua teoria Evidentemente não pensa estar realizando essa transposição Mas julga estar produzindo ideias verdadeiras Que nada devem à existência histórica e social do pensador Até pelo contrário O pensador julga que com essas ideias Poderá explicar a própria sociedade em que vive Um dos traços fundamentais da ideologia Consiste justamente em tomar as ideias Como independentes da realidade histórica e social De modo a fazer com que tais ideias Expliquem aquela realidade Quando, na verdade, é essa realidade Que torna compreensíveis as ideias elaboradas Prossigamos com o nosso exemplo Vejamos agora o que sucede com a teoria da causalidade no mundo moderno A partir da física elaborada nos séculos XVII e XVIII Com os trabalhos de Galileu, Francis Bacon e Descartes, entre outros O pensamento moderno reduziu as quatro causas apenas a duas A eficiente e a final Passando a dar à palavra causa o sentido que hoje lidamos Isto é, de operação ou ação A física moderna considera que a natureza age de modo inteiramente mecânico Isto é, como um sistema necessário de relações de causa e efeito Tomando a causa sempre e exclusivamente no sentido de causa motriz ou eficiente Ou seja, não há causas finais na natureza No plano da metafísica, porém, além da causa eficiente É conservada a causa final Pois esta se refere a toda ação voluntária e livre Ou seja, refere-se à ação de Deus e a dos homens A vontade, divina e humana, é livre E age tendo em vista fins ou objetivos a serem alcançados Assim, a natureza se distingue de Deus e dos homens Enquanto espíritos É que ela obedece a leis necessárias e impessoais A causa eficiente define o reino da natureza Como o reino da necessidade racional Enquanto Deus e os homens agem por vontade livre Deus e os homens constituem o reino da finalidade e da liberdade Costuma-se dizer que o pensamento moderno Representa um grande progresso teórico Pois ao eliminar as causas finais do plano da natureza Eliminou explicações antropomórficas Que impedem o desenvolvimento da ciência física Que significa a separação entre a natureza Reino da pura necessidade mecânica E o homem Reino da pura finalidade e liberdade Que progresso teórico foi este? Um dos resultados da física moderna Foi a possibilidade de explicar o corpo humano Anatômica e fisiologicamente Como um corpo natural Isto é, movido apenas pela ação da causalidade eficiente Como uma máquina que opera Sem a intervenção da vontade e da liberdade Os corpos são autômatos Governados por leis mecânicas O corpo humano, dirá Descartes É um animal máquina O homem surge então como um ser muito peculiar Por seu corpo é uma máquina natural e impessoal Que obedece a causalidade eficiente Por sua vontade Ou por seu espírito Onde a vontade se aloja É uma liberdade que age em vista De fins livremente escolhidos Pode então fazer com que seu corpo Atuando mecanicamente Sirva aos fins escolhidos por sua vontade Assim, se do lado da natureza Não há mais hierarquia de seres E de causas No lado humano A hierarquia reaparece Porque a causa final ou livre É superior e mais valiosa do que é eficiente O espírito vale mais do que o corpo E este deve subordinar-se àquele O homem livre é, portanto, um ser universal Sempre existiu e sempre existirá Que se caracteriza pela união de um corpo mecânico De uma vontade finalista Qual será a manifestação por excelência Desse homem livre Aquela atividade na qual Sua vontade subordina seu corpo Para obter um certo fim O trabalho O trabalho aparece assim Como uma das expressões privilegiadas Do homem como ser natural e espiritual Como foi possível passar Da desqualificação do trabalho Na teoria das quatro causas A sua nova valorização Ora, estamos agora diante De uma sociedade que eliminou A escravidão e a servidão Uma sociedade onde começa a dominar Um tipo de homem que se valoriza a si mesmo Não por seu sangue ou família Como é o caso do senhor feudal Que vale por sua linhagem Mas por ter adquirido poder econômico E começar a adquirir poder político E prestígio social Como recompensa de seu esforço pessoal De sua capacidade de trabalho E de poupança Estamos agora diante do burguês No entanto A nova sociedade que valoriza o trabalho Como unidade do corpo Natureza E do espírito Vontade livre Não é constituída apenas pelo burguês Mas ainda por outro homem livre Vejamos o perfil desse outro personagem Tal como Marx o apresenta no capítulo O segredo da acumulação primitiva No capital Trata-se do moderno trabalhador livre Abre aspas Trabalhadores livres num duplo sentido Pois já não aparecem diretamente Como meios de produção Como o eram o escravo e o servo E também já não possuem Seus próprios meios de produção Como o lavrador Que trabalha a sua própria terra Livres e donos de si mesmos O regime do capital Pressupõe a separação entre o trabalhador E a propriedade das condições de realização de seu trabalho Portanto O processo que engendra o capitalismo Só pode ser um O processo de separação entre o trabalhador E a propriedade das condições de seu trabalho Processo que Por um lado Converte em capital Os meios sociais de vida e de produção Enquanto por outro lado Converte os produtores diretos em assalariados Fecha aspas Estamos, pois Diante do que se convencionou chamar De homem livre e moderno Notamos, porém Que esse homem São dois tipos diferentes de homem Há o burguês Proprietário privado das condições do trabalho E há o trabalhador Despojado dessas condições Liberado da servidão Mas também despojados dos meios de trabalhar Ora Visto que o capital não pode acumular-se Nem se reproduzir sem a exploração do trabalho Que é sua fonte É preciso distinguir duas faces do trabalho Embora tidas como igualmente dignas De um lado O trabalho como expressão De uma vontade livre E dotada de fins próprios E de outro lado O trabalho como relação da máquina corporal Com as máquinas sem vida Isto é Com as coisas naturais E fabricadas Ora Essas duas faces do trabalho Também estarão divididas Em duas figuras diferentes O lado livre e espiritual do trabalho É o burguês Que determina os fins Enquanto o lado mecânico E corpóreo do trabalho É o trabalhador Simples meio para fins Que lhe são estranhos De um lado A liberdade De outro A necessidade Isto é O autômato Vemos novamente Como as ideias Que parecem resultar Do puro esforço intelectual De uma elaboração teórica Objetiva e neutra De puros conceitos Nascidos da observação científica E da especulação metafísica Sem qualquer laço De dependência Com as condições sociais históricas São, na verdade Expressões dessas condições reais Porém de modo invertido E dissimulado Com tais ideias Pretende-se explicar a realidade Sem se perceber Que são elas Que precisam ser explicadas Pela realidade O real não é constituído Por coisas Nossa experiência direta E imediata Da realidade Nos leva a imaginar Que o real É feito de coisas Sejam elas naturais Ou humanas Isto é De objetos físicos Psíquicos Culturais Oferecidos A nossa percepção E as nossas vivências Assim, por exemplo Costumamos dizer Que uma montanha É real Porque é uma coisa No entanto O simples fato De que essa coisa Possua um nome Que a chamemos Montanha Indica que ela é Pelo menos Uma coisa para nós Isto é Algo que possui Um sentido Em nossa experiência Suponhamos Que pertencemos A uma sociedade Cuja religião É politeísta E cujos deuses São imaginados Com formas E sentimentos Humanos Embora superiores Aos dos homens E que nossa sociedade Exprima Uma superioridade divina Fazendo com que Os deuses Sejam habitantes Dos altos lugares A montanha Já não é Uma coisa É a morada Dos deuses Suponhamos agora Que somos Uma empresa capitalista Que pretende Explorar minério De ferro E que descobrimos Uma grande jazida Numa montanha Como empresários Compramos a montanha Que portanto Não é uma coisa Mas propriedade privada Visto que iremos Explorá-la Para obtenção De lucros Não é uma coisa Mas capital Ora Sendo propriedade privada Capitalista Só existe como tal Se for lugar De trabalho Assim A montanha Não é coisa Mas relação econômica E portanto Relação social A montanha Agora É matéria-prima Num conjunto De forças produtivas Dentre as quais Se destaca O trabalhador Para quem A montanha É lugar de trabalho Suponhamos agora Que somos pintores Para nós A montanha É forma Cor Volume Linhas Profundidade Não é uma coisa Mas um campo De visibilidade Não se trata De supor Que há De um lado A coisa física O material E de outro A coisa Como ideia Ou significação Não há De um lado A coisa em si E de outro lado A coisa para nós Mas o entrelaçamento Do físico Material E da significação A unidade De um ser E de seu sentido Fazendo com que Aquilo que chamamos Coisa Seja sempre Um campo significativo O monte Olimpo O monte Sinai São realidades culturais Tanto quanto As sierras Para a história Da revolução cubana Ou as montanhas Para a resistência Espanhola e francesa Ou a montanha Santa Vitória Pintada por Cezanne O que não impede Ao geólogo De estudá-las De modo diverso Nem ao capitalista De reduzi-las A mercadorias Seja explorando Seus recursos De matéria-prima Seja transformando-as Em objeto De turismo lucrativo O que dissemos Sobre a montanha Podemos também dizer A respeito De todos os entes reais São formas De nossas relações Com a natureza Mediadas Por nossas relações sociais São seres culturais Campos de significação Variados No tempo E no espaço Dependentes De nossa sociedade De nossa classe social De nossa posição Na divisão social Do trabalho Dos investimentos Simbólicos Que cada cultura Imprime A si mesma Através das coisas E dos homens Isto, porém Não implica Em afirmar o oposto Isto é Se o real Não é constituído De coisas Então será Constituído Por ideias Ou por nossas Representações Das coisas Se fizéssemos Tal afirmação Estaríamos Na ideologia Em estado puro Pois para esta última A realidade É constituída Por ideias Das quais as coisas Seriam uma espécie De receptáculo Ou de encarnação Provisória O imperismo Do grego Imperia Que significa Experiência Dos sentidos Considera que o real São fatos Ou coisas observáveis E que o conhecimento Da realidade Se reduz A experiência sensorial Que temos Dos objetos Cujas sensações Se associam E formam ideias Em nosso cérebro O idealista Por sua vez Considera que o real São ideias Ou representações E que o conhecimento Da realidade Se reduz Ao exame Dos dados E das operações De nossa consciência Ou do intelecto Como atividade Produtora de ideias Que dão sentido Ao real E o fazem Existir Para nós Tanto num caso Como no outro A realidade É considerada Como um puro dado Imediato Um dado Dos sentidos Para o empirista Ou um dado Da consciência Para o idealista Ora O real Não é um dado Sensível Nem um dado Intelectual Mas é um processo Um movimento temporal De constituição Dos seres E de suas Significações E esse processo Depende Fundamentalmente Do modo Como os homens Se relacionam Entre si E com a natureza Essas relações Entre os homens E deles Com a natureza Constituem as relações Sociais Como algo Produzido Pelos próprios Homens Ainda que estes Não tenham Consciência De serem Seus únicos Autores É portanto Das relações Sociais Que precisamos Partir Para compreender O que Como E porque Os homens Agem E pensam De maneiras Determinadas Sendo capazes De atribuir Sentido A tais Relações De conservá-las Ou de transformá-las Porém Novamente Não se trata De tomar Essas relações Como um dado Ou como um fato Observável Pois neste caso Estaríamos Em plena Ideologia Trata-se Pelo contrário De compreender A própria Origem Das relações Sociais De suas Diferenças Temporais Em uma palavra De encará-las Como processos Históricos Mas Ainda uma vez Não se trata De tomar A história Como sucessão De acontecimentos Factuais Nem como Evolução temporal Das coisas E dos homens Nem como Um progresso De suas ideias E realizações Nem como Formas sucessivas E cada vez melhores De relações sociais A história Não é sucessão De fatos No tempo Não é progresso Das ideias Mas o modo Como homens Determinados Em condições Determinadas Criam os meios E as formas De sua existência Social Reproduzem Ou transformam Essa existência Social Que é econômica Política E cultural A história É praxis No grego Praxis Significa Um modo De agir No qual O agente Sua ação E o produto De sua ação São termos Intrinsecamente Ligados Independentes Uns dos outros Não sendo possível Separá-los Nessa perspectiva A história É o real E o real É o movimento Incessante Pelo qual Os homens Em condições Que nem sempre Foram escolhidas Por eles Instauram Um modo De sociabilidade E procuram Fixá-lo Em instituições Determinadas Família Condições de trabalho Relações políticas Instituições religiosas Tipos de educação Formas de arte Transmissão dos costumes Língua E etc Além de procurar Fixar seu modo De sociabilidade Através das instituições Determinadas Os homens Produzem ideias Ou representações Pelas quais Procuram explicar E compreender Sua própria vida Individual Social Suas relações Com a natureza E com o sobrenatural Essas ideias Ou representações No entanto Tenderão a esconder Dos homens O modo real Como suas relações Sociais Foram produzidas E a origem Das formas sociais De exploração Econômica E de dominação Política Esse ocultamento Da realidade social Chama-se Ideologia Por seu intermédio Os homens Legitimam As condições sociais De exploração E de dominação Fazendo com que Pareçam verdadeiras E justas Enfim Também é um aspecto Fundamental Da existência histórica Dos homens A ação pela qual Podem ou reproduzir As relações sociais Existentes Ou transformá-las Seja de maneira Radical Quando fazem Uma revolução Seja de maneira Parcial Quando fazem Reformas Nossa tarefa Nossa tarefa Será, pois A de compreender Por que a ideologia É possível Qual sua origem Quais seus fins Quais seus mecanismos E quais seus efeitos históricos Isto é Sociais Econômicos Políticos E culturais Segunda parte do livro Histórico do termo O termo ideologia Aparece pela primeira vez Em 1801 No livro de Destin de Tracy Element de Ideologie Elementos de Ideologia Juntamente com o médico Cabani Com De Girondeau E Volny Destin de Tracy Pretendia elaborar Uma ciência Da gênese Das ideias Tratando-as Como fenômenos Naturais Que exprimem A relação do corpo humano Enquanto organismo vivo Com o meio ambiente Elabora Uma teoria Sobre as faculdades Sensíveis Responsáveis Pela formação De todas as nossas ideias Querer Vontade Julgar Razão Sentir Percepção E recordar Memória Os ideólogos franceses Eram antiteológicos Antimetafísicos E antimonárquicos Pertenciam ao partido liberal E esperavam que o progresso Das ciências experimentais Baseadas exclusivamente Na observação Na análise E síntese Dos dados observados Pudesse levar A uma nova pedagogia E uma nova moral Contra a educação Religiosa E metafísica Que permite Asegurar o poder Político De um monarca D'Etrécy Propõe o ensino Das ciências físicas E químicas Para formar Um bom espírito Isto é Um espírito Capaz de observar Decompor E recompor Os fatos Sem se perder Em vazias especulações Cabanus Cabanus Pretende Construir Ciências morais Dotadas de tanta certeza Quanto as naturais Capazes de trazer A felicidade coletiva E de acabar Com os dogmas Desde que a moralidade Não seja separada Da fisiologia Do corpo humano Nos elementos De ideologia Na parte dedicada Ao estudo Da vontade D'Etrécy Procura analisar Os efeitos De nossas ações Voluntárias E escreve Então Sobre a economia Na medida Em que os efeitos De nossas ações Voluntárias Concernem A nossa aptidão Para prover Nossas necessidades Materiais Procura saber Como atuam Sobre o indivíduo E sobre a massa O trabalho E as diferentes Formas da sociedade Isto é A família A corporação E etc Suas considerações Na verdade São glosas Das análises Do economista francês Seu A respeito Da troca Da produção Do valor Da indústria Da distribuição Do consumo E das riquezas No texto Influências do moral Sobre o físico Cabanet procura Determinar a influência Do cérebro Sobre o resto Do organismo No quadro Puramente fisiológico O ideólogo francês Partilha do otimismo Naturalista E materialista Do século XVIII Acreditando Que a natureza Tem em si As condições Necessárias E suficientes Para o progresso Que só graças A ela Nossas inclinações E nossa inteligência Adquirem Uma direção E um sentido Os ideólogos Foram partidários De Napoleão E apoiaram O golpe De XVIII Brumário Pois o julgavam Um liberal Continuador Dos ideais Da revolução Francesa Enquanto Consul Napoleão Nomeou Vários dos ideólogos Como senadores Ou tribunos Todavia Logo se decepcionaram Com Bonaparte Vendo nele O restaurador Do antigo regime Opõe-se As leis Referentes A segurança Do estado E são por isso Excluídos Do tribunado E sua academia É fechada Os decretos Napoleônicos Para a fundação Da nova universidade Francesa Dão plenos poderes Aos inimigos Dos ideólogos Que passam então Para o partido Da oposição O sentido Pejorativo Dos termos Ideologia E ideólogos Veio de uma Declaração De Napoleão Que Num discurso Ao conselho De estado Em 1812 Declarou Abre aspas Todas as desgraças Que afligem Nossa bela França Devem ser atribuídas A ideologia Essa tenebrosa Metafísica Que buscando Com sutilezas As causas primeiras Quer fundar Sobre suas bases A legislação Dos povos Em vez de adaptar As leis Ao conhecimento Do coração humano E as lições Da história Fecha aspas Com isto Bonaparte Invertia a imagem Que os ideólogos Tinham de si mesmos Eles Que se consideravam Materialistas Realistas E antimetafísicos Foram chamados De tenebrosos Metafísicos Ignorantes Do realismo político Que adapta As leis Ao coração humano E as lições Da história O curioso Como veremos adiante É que se a acusação De Bonaparte É infundada Com relação Aos ideólogos Franceses Não o seria Se se dirigisse Aos ideólogos Alemães Criticados Por Marx Ou seja Marx Conservará O significado Napoleônico Do termo O ideólogo É aquele Que inverte As relações Entre as ideias E o real Assim A ideologia Que inicialmente Designava Uma ciência Natural Da aquisição Pelo homem Das ideias Calcadas Sobre o próprio Real Passa a designar Daí por diante Um sistema De ideias Condenadas A desconhecer Sua relação Real Com o real O termo Ideologia Voltou a ser Empregado Em um sentido Próximo Ao do original Por Augusto Conte Em seu Cur de Filosofie Positive O termo Agora possui Dois significados Por um lado A ideologia Continua sendo Aquela atividade Filosófico Científica Que estuda A formação Das ideias A partir Da observação Das relações Entre o corpo Humano E o meio Ambiente Tomando como Ponto de partida As sensações Por outro lado Ideologia Passa a significar Também O conjunto De ideias De uma época Tanto como Opinião Geral Quanto no sentido De elaboração Teórica Dos pensadores Dessa época Como se sabe O positivismo De Augusto Conte Elabora Uma explicação Da transformação Do espírito humano Considerando Essa transformação Um progresso Ou uma evolução Na qual O espírito Passa por Três fases Sucessivas A fase Fetichista Ou teológica Na qual Os homens Explicam A realidade Através De ações Divinas A fase Metafísica Na qual Os homens Explicam A realidade Por meio De princípios Gerais E abstratos E a fase Positiva Ou científica Na qual Os homens Observam Efetivamente A realidade Analisam Os fatos Encontram As leis Gerais E necessárias Dos fenômenos Naturais E humanos E elaboram Uma ciência Da sociedade A física Social Ou sociologia Que serve De fundamento Positivo Ou científico Para ação Para ação Individual Moral E para ação Coletiva Política É a etapa Final Do progresso Humano Assim Cada fase Do espírito Humano O leva A criar Um conjunto De ideias Para explicar A totalidade Dos fenômenos Naturais E humanos Essas explicações Constituem A ideologia De cada fase Nessa medida Ideologia É sinônimo De teoria Esta sendo entendida Como a organização Sistemática De todos os conhecimentos Científicos Indo desde a formação Das ideias Mais gerais Na matemática Até as menos gerais Na sociologia E as mais particulares Na moral Como teoria A ideologia É produzida Pelos sábios Que recolhem As opiniões correntes Organizam E sistematizam Tais opiniões E sobretudo As corrigem Eliminando Todo elemento Religioso Ou metafísico Que porventura Nelas exista Sendo o conhecimento Da formação Das ideias Tanto do ponto De vista psicológico Quanto do ponto De vista social Sendo o conhecimento Científico Das leis necessárias Do real E sendo o corretivo Das ideias Comuns De uma sociedade A ideologia Enquanto teoria Passa a ter Um papel de comando Sobre a prática Dos homens Que devem Submeter-se Aos critérios E mandamentos Do teórico Antes de agir O lema positivista Por excelência É Abre aspas Saber para prever Prever para prover Fecha aspas Em outras palavras O conhecimento teórico Tem como finalidade A previsão científica Dos acontecimentos Para fornecer À prática Um conjunto De regras E de normas Graças às quais A ação Possa dominar Manipular E controlar A realidade Natural e social A concepção Positivista Da ideologia Como conjunto De conhecimentos Teóricos Possui três Consequências principais 1. Define a teoria De tal modo Que a reduz A simples organização Sistemática E hierárquica Das ideias Sem jamais fazer Da teoria A tentativa De explicação E de interpretação Dos fenômenos Naturais e humanos A partir de sua Origem real Para o positivista Tal indagação É tida como Metafísica Ou teológica Contrária Ao espírito Positivo Ou científico 2. Estabelece Entre a teoria E a prática Uma relação Autoritária De mando E de obediência Isto é A teoria Manda Porque possui As ideias E a prática Obedece Porque é Ignorante Os teóricos Comandam E os demais Se submetem 3. Concebe A prática Como simples Instrumento Ou como mera Técnica Que aplica Automaticamente Regras Normas E princípios Vindos Da teoria A prática Não é a ação Propriamente dita Pois não Inventa Não cria Não introduz Situações Novas Que suscitem O esforço Do pensamento Para compreendê-las Essa concepção Da prática Como aplicação De ideias Que a comandam De fora Leva a suposição De uma harmonia Entre teoria E ação Assim sendo Quando as ações Humanas Individuais E sociais Contradisserem As ideias Serão tidas Como desordem Caos Anormalidade E perigo Para a sociedade Global Pois o grande Lema do positivismo É Abre aspas Ordem E progresso Fecha aspas Só há progresso Desconte Onde houver Ordem E só há Ordem Onde a prática Estiver subordinada A teoria Isto é Ao conhecimento Científico Da realidade Se examinarmos O significado Final Dessas Consequências Perceberemos Que nelas Se acha Implícita A afirmação De que o poder Pertence A quem possui O saber Por este motivo O positivismo Declara Que uma sociedade Ordenada E progressista Deve ser dirigida Pelos que possuem O espírito científico De sorte Que a política É um direito Dos sábios E sua aplicação Uma tarefa De técnicos Ou administradores Competentes Em uma palavra O positivismo Anuncia No século XIX O advento Da tecnocracia Que se efetiva No século XX Veremos Com o marxismo Como a concepção Positivista De ideologia É Ela própria Ideológica Vamos reencontrar O termo ideológico No capítulo 2 Do livro de Durkheim Regras para o método Sociológico Como se sabe Durkheim Tem a intenção De criar a sociologia Como ciência Isto é Como conhecimento Racional Objetivo Observacional E necessário Da sociedade Para tanto Diz ele É preciso Tratar o fato Social Como uma coisa Exatamente Como o cientista Da natureza Trata os fenômenos Naturais Isto significa Que a condição Para uma sociologia Científica É tomar os fatos Sociais Como desprovidos De interioridade Isto é De subjetividade De modo a permitir Que o sociólogo Encare uma realidade Da qual participa Como se não Fizesse parte dela Em outras palavras A regra fundamental Da objetividade científica Sendo a da separação Entre sujeito Do conhecimento E objeto Do conhecimento Separação Que garante A objetividade Porque garante A neutralidade Do cientista Durkheim Chamará de ideologia Todo conhecimento Da sociedade Que não respeite Tais critérios Para o sociólogo Cientista O ideológico É um resto Uma sobra De ideias antigas Pré-científicas Durkheim Mas considera Como preconceitos E pré-noções Inteiramente subjetivas Individuais Noções vulgares Ou fantasmas Que o pensador Acolhe Porque fazem parte De toda a tradição Social Onde está inserido Essa atitude É ideológica Por três motivos Em primeiro lugar Porque é subjetiva E tradicional Revelando Que o pensador Não tomou distância Com relação A sociedade Que vai estudar Em segundo lugar Porque formando Toda a bagagem De ideias Pré-vias Do cientista Suas pré-noções Ou pré-conceitos A ciência Acaba indo Das ideias Aos fatos Quando deve ir Dos fatos Às ideias E em terceiro lugar Porque na falta De conceitos Precisos O cientista Usa palavras Vazias E as substitui Aos verdadeiros Fatos Que deveria observar A ciência É substituída Pela invenção Pessoal E por seus caprichos Ou como diz Durkheim A arte Ocupa o lugar Da ciência Entendendo-se por arte A engenhosidade E não evidentemente As belas artes O grande princípio Metodológico Que permite Tratar o fato social Como coisa E liberar o cientista Da ideologia É Abre aspas Tomar sempre Para objeto Da investigação Um grupo De fenômenos Previamente isolados E definidos Por características Exteriores Que lhes sejam Comuns E incluir Na mesma investigação Todos os que Correspondem A essa definição Fecha aspas Assim O fato social Convertido Em coisa científica Nada mais é Do que um dado Previamente isolado Classificado E relacionado Com outros Por meio Da semelhança Ou constância Das características Externas Esse objeto Imóvel Dado Acabado É conhecido Quando classificado Comparado E submetido As leis De frequência E de constância Veremos Veremos adiante Que essa concepção Imobilizada E exteriorizada Do objeto social É um positivismo Ideológico Iremos ver a seguir Que a ideologia Não é sinônimo De subjetividade Oposta A objetividade Que não é Preconceito Nem pré-noção Mas que é Um fato social Justamente Porque é Produzida Pelas relações Sociais Possui razões Muito determinadas Para surgir E se conservar Não sendo Um amontoado De ideias falsas Que prejudicam A ciência Mas uma certa Maneira Da produção Das ideias Pela sociedade Ou melhor Por formas históricas Determinadas Das relações sociais Terceira parte A concepção Marxista De ideologia Embora Marx Tenha escrito Sobre a ideologia Em geral O texto Onde realiza A caracterização Da ideologia Tem por título A ideologia Alemã Isto significa Que a análise De Marx Tem como objeto Privilegiado Um pensamento Historicamente Determinado Qual seja O dos pensadores Alemães Posteriores a Hegel Essa observação É importante Por dois motivos Em primeiro lugar Porque Como veremos Marx Não separa A produção Das ideias E as condições Sociais E históricas Nas quais São produzidas Tal separação Aliás É o que caracteriza A ideologia Em segundo lugar Porque para entendermos As críticas De Marx Precisamos Ter presente O tipo De pensamento Determinado Que ele examina E que No caso Pressupõe A filosofia De Hegel Assim Embora Marx Coloque Na categoria De ideólogos Os pensadores Franceses E ingleses Procura Distinguir O tipo De ideologia Que produzem Entre os franceses A ideologia É sobretudo Política E jurídica Entre os ingleses É sobretudo Econômica Os ideólogos Alemães São Antes de tudo Filósofos Se portanto Podemos falar Em ideologia Em geral E na ideologia Burguesa Em geral No entanto As formas Ou modalidades Dessa ideologia Encontram-se Determinadas Pelas condições Sociais Particulares Em que se encontram Os diferentes Pensadores Burgueses Sabemos Que Marx Dirige Duas críticas Principais Aos ideólogos Alemães Feuerbach F. Strauss Max Stirner Bruno Bayer Entre os principais A primeira É a de que Esses filósofos Tiveram a pretensão De demolir O sistema Hegeliano Imaginando Que bastaria Criticar apenas Um aspecto Da filosofia De Hegel Em lugar De abarcá-la Como um todo Com isto Os chamados Críticos Hegelianos Apenas Substituíram A dialética Hegeliana Por uma Fraseologia Sem sentido E sem consistência Com exceção De Feuerbach Respeitado Por Marx Apesar Das críticas Que lhe faz A segunda Crítica É a de que Cada um Desses ideólogos Tomou Um aspecto Da realidade Humana Converteu Esse aspecto Numa ideia Universal E passou A deduzir Todo o real Desse aspecto Idealizado Com isto Os ideólogos Alemães Além de fazerem O que todo ideólogo Faz Isto é Deduzir o real Das ideias Desse real Ainda imaginaram Estar criticando Hegel E a realidade Alemã Simplesmente Por terem escolhido Novas ideias Que Como demonstrará Marx Não criticam Coisa alguma Ignoram a filosofia Hegeliana E sobretudo Ignoram a realidade Histórica Alemã No restante Da Europa Escreve Marx Ocorrem Ocorrem Verdadeiras Revoluções Mas na Alemanha A única revolução Que parece ocorrer É a do pensamento Abre aspas Uma revolução Frente a qual A revolução francesa Não foi senão Um brinquedo De crianças Fecha aspas Marx afirma Que para compreendermos A pequeneza E limitação Mesquinha Da ideologia Alemã É preciso sair Da Alemanha Ou seja Fazer algumas Considerações gerais Sobre o fenômeno Da ideologia Essas considerações Embora tenham Como solo A sociedade capitalista Europeia Do século XIX Tem como pano de fundo A questão Do conhecimento histórico Ou a ciência Da história Pois Escreve Marx Abre aspas Conhecemos apenas Uma única ciência A ciência Da história A história Pode ser examinada Sob dois aspectos História da natura E história dos homens Os dois aspectos Contudo São inseparáveis Enquanto existirem homens A história da natureza E a história dos homens Se condicionarão Mutuamente A história da natureza Ou ciência natural Não nos interessa aqui Mas teremos que examinar A história dos homens Pois quase toda Ideologia se reduz Ou a uma concepção Distorcida Desta história Ou a uma abstração Completa dela A própria ideologia Não é Senão Um dos aspectos Desta história Fecha aspas Sabemos que Marx Concebe a história Como um conhecimento Dialético E materialista Da realidade social Sabemos também Que entre as várias fontes Dessa concepção Encontra-se A filosofia Hegeliana Criticada por Marx Mas conservada Em aspectos Essenciais Para que a concepção Marxista de história Da qual depende Sua formulação De ideologia Fique um pouco Mais clara Para nós Vale a pena Lembrarmos aqui Alguns aspectos Da concepção Hegeliana De maneira esquemática E portanto Muito grosseira Podemos caracterizar A obra Hegeliana Como Número 1 Um trabalho filosófico Para compreender A origem E o sentido Da realidade Como cultura A cultura São as relações Dos homens Com a natureza Pelo desejo Pelo trabalho E pela linguagem As instituições sociais O estado A religião A arte A ciência A filosofia É o real Enquanto manifestação Do espírito Não se trata Segundo Hegel De dizer que O espírito Produz a cultura Mas sim De que ele é A cultura Pois ele existe Encarnado nela Número 2 Um trabalho filosófico Que define o real Pela cultura E esta pelo movimento De exteriorização E interiorização Do espírito Ou seja O espírito Se manifesta Nas obras Que produz É isto Sua exteriorização E quando sabe Ou reconhece Que é o produtor Delas Interioriza Compreende Essas obras Porque sabe Que elas são Ele própria Por isso O real É histórico Ele não tem história Nem está na história Mas é história Número 3 Um trabalho filosófico Que revoluciona O conceito de história Por três motivos Em primeiro lugar Porque não pensa A história Como uma sucessão Contínua de fatos No tempo Pois o tempo Não é uma sucessão De instantes Antes Agora Depois Passado Presente Futuro Nem é um recipiente Vazio Onde se alojariam Os acontecimentos Mas é um movimento Dotado de força interna Criador dos acontecimentos Os acontecimentos Não estão no tempo Mas são o tempo Em segundo lugar Porque não pensa a história Como uma sucessão De causas E de efeitos Mas como um processo Dotado de uma força Ou de motor interno Que produz os acontecimentos Esse motor interno É a contradição Em geral Confundimos Contradição E oposição Mas ambos São conceitos Muito diferentes Na oposição Existem dois termos Cada qual Dotado de suas próprias Características E de sua própria existência E que se opõem Quando por algum motivo Se encontram Isto significa Que na oposição Podemos tomar Os dois termos Separadamente Entender cada um deles Entender por que Se oporão Se se encontrarem E sobretudo Podemos perceber Que eles existem E se conservam Quer haja Ou não haja A oposição Assim por exemplo Poderíamos imaginar Que os termos Senhor e escravo São opostos Mas isto não nos impede De tomar Cada um desses conceitos Separadamente Verificar suas características E compreender Por que se opõem A contradição Porém Não é isto Na contradição Só existe a relação Isto é Não podemos tomar Os termos antagônicos Fora dessa relação São criados Por essa relação E transformados Nela e por ela Além disso A contradição Opera como uma forma Muito determinada De negação A negação interna Ou seja Se dissermos O caderno Não é o livro Essa negação É externa Pois além de não Definir qualquer relação Interna entre os dois termos Qualquer um deles Pode aparecer Em outras negações Visto que podemos dizer O caderno Não é o livro Não é a pedra Não é a casa Não é o homem E etc A negação é interna Quando o que é negado É a própria realidade De um dos termos Por exemplo Quando dizemos A É Não há Só há contradição Quando a negação É interna E quando ela For a relação Que define uma realidade Que é em si mesma Dividida num polo positivo E num polo negativo Polo este Que é o negativo Daquele positivo E de nenhum outro Por exemplo Quando dizemos A canoa é A não árvore Definimos a canoa Por sua negação interna Ela é A árvore negada Suprimida como árvore Pelo trabalho do canoeiro O trabalho do canoeiro Consiste em negar A árvore Como uma coisa natural Transformando-a Em coisa humana Ou cultural Isto é Na canoa Numa relação De contradição Portanto Os termos Que se negam Um ao outro Só existem Nessa negação Assim O escravo É o não senhor E o senhor É o não escravo E só haverá escravo Onde houver senhor E só haverá senhor Onde houver escravo Podemos dizer Que o escravo Não é a pedra E que o senhor Não é o cavalo Mas essas negações externas Não nos dizem O que são Um senhor E um escravo Somente quando o senhor Afirma que o escravo Não é homem Mas um instrumento De trabalho E somente quando o escravo Afirma sua não humanidade Dizendo que só o senhor É homem Temos contradição Porém O aspecto mais fundamental Da contradição É que ela é um motor temporal Ou seja As contradições Não existem como fatos Dados no mundo Mas são produzidas A produção E superação Das contradições É o movimento Da história A produção E superação Das contradições Revela que o real Se realiza como luta Nesta Uma realidade É produzida Já dividida Já fraturada Num polo positivo E num polo Que nega o primeiro Essa negação Sendo a luta Mortal dos contrários E que só termina Quando os dois termos Se negam inteiramente Um ao outro E engendram Uma síntese Esta é uma realidade nova Nascida da luta interna Da realidade anterior Mas essa síntese Ou realidade nova Também surgirá fraturada E reabre a luta Dos contraditórios De sua negação Recíproca E da criação De uma nova síntese Em terceiro lugar Portanto Porque não pensa A história Como sucessão De fatos dispersos Que seriam unificados Pela consciência Do historiador Mas sim Pensa a história Como processo Contraditório Unificado em si mesmo E por si mesmo Plenamente compreensível E racional Por isso Hegel afirma Que o real É racional E o racional É real Número 4 Um trabalho filosófico Que concebe a história Como história do espírito Este começa Se exteriorizando Ou se manifestando Na produção Das obras culturais Sociedade Religião Arte Política Ciência Filosofia Técnicas Etc Numa perpétua divisão Consigo mesmo Isto é A produção do espírito São contradições Que vão sendo superadas Por ele E repostas Com novas formas Por ele mesmo Esse trabalho espiritual Prossegue produzindo Novas sínteses Novas culturas Até que se produza A síntese final Esta é produzida No momento em que O espírito termina Seu trabalho Compreende Que o realizou Que a cultura É sua obra E se reconcilia E se reconcilia consigo mesmo A história É o movimento Pelo qual O que o espírito É em si As obras culturais Se torna O que o espírito É para si Compreensão De sua obra Como realização sua Esse momento final Chama-se Filosofia A filosofia É a memória Da história Do espírito E por isso Hegel diz Que ela começa Apenas quando O trabalho histórico Terminou Ela é como O pássaro de Minerva A deusa da sabedoria Que só abre asas Na hora do crepúsculo Número 5 Um trabalho filosófico Que pensa a história Como reflexão Reflexão significa Volta sobre si mesmo Em geral Considera-se Que somente a consciência É capaz Dessa volta sobre si Isto é De conhecer-se A si mesma Como consciência Só a consciência Seria capaz De reflexão Para Hegel Essa reflexão Da consciência É apenas uma forma Menor da verdadeira Reflexão Que é a do espírito Este se exterioriza Em obras Mas é capaz De reconhecer-se Como produtor delas É capaz De compreender-se Ou de interiorizar Sua criação O espírito sai Para fora de si Criando a cultura E volta para dentro De si Reconhecendo sua produção Fazendo com que O que ela é Em si Seja também Para si Nesta medida A história é reflexão E o espírito É o sujeito Da história Pois somente Um sujeito É capaz De reflexão Número 6 Um trabalho Filosófico Que procura Dar conta Do fenômeno Da alienação Em geral Considera-se Que o exterior As coisas naturais Os produtos Do trabalho A sociedade Etc É algo positivo Em si E que se distingue Do interior A consciência O sujeito Hegel mostra Que o exterior E o interior São as duas faces Do espírito São dois momentos Da vida E do trabalho Do espírito Essas duas faces Aparecem como separadas Mas essa separação Foi produzida Pelo próprio espírito Ao se exteriorizar Nas obras E ao se interiorizar Compreendendo Sua produção Ora Quando a interiorização Não ocorre Isto é Quando o sujeito Não se reconhece Como produtor Das obras E como sujeito Da história Mas toma as obras E a história Como forças estranhas Exteriores Alheias a ele E que o dominam E perseguem Temos o que Hegel Designa como alienação Esta é a impossibilidade Do sujeito histórico Identificar-se Com sua obra Tomando-a como Um poder separado dele Ameaçador E estranho Número 7 Um trabalho filosófico Que diferencia Imediato De mediato Abstrato E concreto Aparência E ser Imediato Abstrato E aparência São sinônimos Não significam Irrealidade E falsidade Mas sim O modo pelo qual Uma realidade Se oferece Como algo dado Como um fato positivo Dotado de características Próprias E já prontas Ordenadas Classificadas E relacionadas Por nosso entendimento Mediato Concreto E ser São sinônimos Referem-se Ao processo De constituição De uma realidade Através De mediações Contraditórias O conhecimento Da realidade Exige Que diferenciemos O modo Como uma realidade Aparece E o modo Como é Concretamente Produzida Imediato Como um processo Temporal Movido Internamente Pelas divisões Ou negações Contradição E cujo sujeito É o espírito Como reflexão Essa dialética É idealista Porque seu sujeito É o espírito E seu objeto Também é o espírito Em última instância Portanto A história É um movimento De oposição Negação E conservação Das ideias Unidade do sujeito E do objeto Da história Que é o espírito Vejamos como opera A dialética hegeliana Tomando um exemplo Da filosofia do direito Quando Hegel Expõe o movimento De constituição Da sociedade civil E do estado O espírito Começa Em seu momento natural Isto é Como algo dado Ou imediatamente existente Trata-se Da existência Dos indivíduos Como vontades livres Que se reconhecem Como tais Pelo poder que tem De se apropriar Das coisas naturais Através Pela mediação Do trabalho Assim No primeiro momento Existem os indivíduos Definidos como Proprietários De seu corpo E das coisas Que se apropriam A regulação Das relações Entre os proprietários Conduz Ao aparecimento Do direito No qual O proprietário É definido Como pessoa livre A pessoa é Portanto O indivíduo natural Que é livre Porque sua vontade O faz ser proprietário As pessoas Entram em relação Por meio Dos contratos Relação Entre proprietários E pelo crime Quebra no contrato No entanto Esses indivíduos Naturais livres Não são apenas Proprietários Isto é Sua vontade livre Não se relaciona A pena Com as coisas exteriores Propriedade E com outros E com outros Indivíduos exteriores Os proprietários Contratantes Sua vontade livre É consciente De si E faz com que Cada indivíduo Se relacione Consigo mesmo Com sua Interioridade Ou consciência Esse indivíduo Livre Interior Chama-se Sujeito As relações Entre os sujeitos Constituem A moral Ora O direito E a moral Estão em conflito Ou seja Os interesses Do proprietário Estão em conflito Com os deveres Do sujeito moral Pois o proprietário Tem interesse Em ampliar Sua propriedade Espolhando E desapropriando Outros proprietários Tratando-os Como se fossem Coisas suas E não homens Livres E independentes E o sujeito moral Deve tratar os demais Como homens livres E independentes Após Uma contradição No interior De cada indivíduo Entre sua face Pessoa Proprietário E sua face Sujeito Moral Isto é Como proprietário Ele se torna Não moral E como sujeito Ele se torna Não proprietário A resolução Dessa contradição Se faz em dois momentos No primeiro Surge a família E no segundo Surge a sociedade civil As individualidades Naturais Imediatas São integradas Numa realidade nova Que faz a mediação Entre o indivíduo Como pessoa E o indivíduo Como sujeito É a família Que concilia Os interesses Dos proprietários E os deveres Dos sujeitos Fazendo-os Interesses coletivos Da família E deveres comuns Dos membros Da família Deveres paternos Maternos Fraternos E filiais Surge Uma vida comunitária E Hegel A denomina Unidade do espírito Subjetivo No entanto A existência De múltiplas famílias Reabre a contradição Esta agora Se estabelece Entre o membro Da família E o não membro Da família A luta Entre as famílias Constitui o primeiro Momento Da sociedade civil A sociedade civil Resolve as lutas Familiares Criando a diferença Entre os interesses Públicos E os privados E regulando As relações Entre eles Através do direito Público e privado A sociedade civil É a negação Da família Isto não significa Que a família Deixou de existir Mas significa apenas Que a realidade Da família Não depende dela própria Mas é determinada Pelas relações Da sociedade civil Isto significa Que o indivíduo social Não se define Como membro da família Como pai Mãe Filho Irmão Mas se define Por algo Que desestrutura A família As classes sociais A sociedade civil É constituída Por três classes A primeira das quais Se encontra Ainda amarrada A família Enquanto a terceira Já não possui Qualquer relação Com a vida familiar Mas é inteiramente Definida pela vida social A primeira É a aristocracia Ou nobreza Proprietária da terra E que se conserva Justamente pelos laços De sangue E pela linhagem Por isso Ainda está próxima Da família A terceira Que Hegel Denomina De classe universal É a classe média Constituída pelos funcionários Do estado Governantes Dirigentes Magistrados Professores Funcionários públicos Em geral Entre essas duas classes Existe uma Intermediária E que é o coração Da sociedade civil A classe formal Isto é Os indivíduos Que vivem da indústria E do comércio Do trabalho próprio Ou do trabalho alheio Formam as corporações Sindicatos E seus interesses Definem toda a esfera Da vida civil Através Pela mediação Das classes sociais A sociedade civil Nega o indivíduo isolado Pessoa E sujeito E o indivíduo Como membro da família Fazendo-o aparecer Como indivíduo Membro da sociedade E pertencente A uma classe social A unidade Ou síntese Do proprietário Do sujeito E do membro da família Chama-se agora O cidadão Ora Entre os cidadãos Ou seja Entre as classes sociais Existem conflitos E se reabre a contradição Agora A contradição Se estabelece Entre os interesses De cada classe social E os das outras classes E entre os interesses Dos próprios membros De uma classe social Ou seja Ressurge De modo novo A contradição Entre o privado Cada classe E o público Todas as classes A resolução Dessa contradição É feita pelo Estado O Estado Constitui a unidade final Ele sintetiza Numa realidade coletiva A totalidade Dos interesses Individuais Familiares Sociais Privados E públicos Somente nele O cidadão Se torna Verdadeiramente real E somente nele Se define A existência social E moral dos homens O Estado É o espírito Objetivo O Estado É uma comunidade Mas difere Da comunidade Familiar E da comunidade Das classes Sociais Suas corporações Porque não possui Nenhum interesse Particular Mas apenas Os interesses Comuns E gerais De todos É uma comunidade Universal Isto é Seus interesses Não sendo particulares Desta ou daquela família Desta ou daquele indivíduo Desta ou daquela classe São interesses Universais O Estado O Estado Não é, pois Um dado Imediato Da vida social Mas um produto Da sociedade Enquanto espírito Subjetivo Que busca Tornar-se Espírito Objetivo O Estado É a ideia Política Por excelência Uma das mais Altas sínteses Do espírito Nele Se harmonizam Os interesses Da pessoa Proprietário Do sujeito Moral E do cidadão Sociedade E política Ora Enquanto os ideólogos Alemães Se contentam Em ridicularizar O sistema Hegeliano Permanecendo presos A ele Sem o saber Marx critica Radicalmente O idealismo Hegeliano E por isso Pode conservar Sem risco Muitas das Contribuições Do pensamento De Hegel Vejamos como Se passa Da dialética Idealista Para a materialista Da concepção Hegeliana Marx conserva O conceito De dialética Como movimento Interno De produção Da realidade Cujo motor É a contradição Porém Marx demonstra Que a contradição Não é a do espírito Consigo mesmo Entre sua face Subjetiva E sua face Objetiva Entre sua Exteriorização Em obras E sua interiorização Em ideias A contradição Se estabelece Entre homens Reais Em condições Históricas E sociais Reais E se chama Luta de classes A história Não é Portanto O processo Pelo qual o espírito Toma posse De si mesmo Não é a história Das realizações Do espírito A história É História Do modo real Como os homens Reais Produzem suas condições Reais De existência É a história Do modo como Se reproduzem A si mesmos Pelo consumo Direto Ou imediato Dos bens naturais E pela procriação Como produzem E reproduzem Suas relações Com a natureza Pelo trabalho Do modo como Produzem E reproduzem Suas relações Sociais Pela divisão Social do trabalho E pela forma Da propriedade Que constituem As formas Das relações De produção É também História Do modo como Os homens Interpretam Todas essas relações Seja numa Interpretação imaginária Como na ideologia Seja numa Interpretação real Pelo conhecimento Da história Que produziu Ou produz Tais relações Da concepção Hegeliana Marx também Conserva As diferenças Entre Abstrato E concreto Imediato E mediato Aparecer E ser Tanto assim Que define O concreto Como unidade Do diverso Síntese De muitas Determinações Devendo-se Entender O conceito De determinação Não como Sinônimo De conjunto De propriedades Ou de características Mas como Os resultados Que constituem Uma realidade No processo Pelo qual Ela é Produzida Ou seja Enquanto O conceito De propriedades Ou de características Pressupõe Um objeto Como dado E acabado O conceito De determinação Pressupõe Uma realidade Como um processo Temporal Na contribuição A crítica Da economia Política E no capital Marx afirma Que o método Histórico Dialético Deve partir Do que é Mais abstrato Ou mais simples Ou mais Imediato O que se oferece A observação Percorrer O processo Contraditório De sua Constituição Real E atingir O concreto Como um sistema De mediações E de relações Cada vez mais Complexas E que nunca Estão dadas A observação Trata-se Trata-se De começar Pelo Aparecer Social E chegar Pelas mediações Reais Ao ser Social Trata-se Também De mostrar Como o ser Do social Determina O modo Como este Aparece Aos homens Assim Sim, por exemplo A mercadoria Será considerada A forma mais simples E mais abstrata Do modo de produção Capitalista O qual aparece Imediatamente Para nós Como uma imensa Produção Acumulação Distribuição E consumo De mercadorias A análise Da mercadoria Revelará Por exemplo Que há mais Mercadorias Do que supunhamos À primeira vista Pois um elemento Fundamental Do modo de produção Capitalista O trabalhador Que aparece Como um ser humano É na verdade Uma mercadoria Ele vende No mercado Sua força de trabalho Por outro lado Quando compreendemos Qual é a gênese Ou a origem Da mercadoria As mediações Que a constituem Compreendemos Que não se trata De uma coisa Tão simples Como aparecia Pois ela é Ao mesmo tempo Valor de uso E valor de troca Ela não é uma coisa Mas um valor Como o valor de uso Parece valer Por sua utilidade E como o valor de troca Parece valer Pelo seu preço No mercado Ora As análises de Marx Revelam Que o valor de uso É inteiramente determinado Pelas condições Do mercado De sorte Que o valor de troca Comanda o valor de uso Ora O valor de troca Não é determinado Pelo preço Como parece À primeira vista Isto é O valor da mercadoria Não surge No momento Em que ela Começa a circular No mercado E a ser consumida Seu valor É produzido Num outro lugar Ele é determinado Pela quantidade De tempo De trabalho Necessário Para produzi-la Esse tempo Inclui Não só O tempo Gasto Diretamente Na fabricação Dessa mercadoria Mas inclui O tempo De trabalho Necessário Para produzir As máquinas O tempo Para extrair E para transportar A matéria-prima E etc E o que são Todos esses tempos São tempos De trabalho Da sociedade Também entra No preço Da mercadoria Como parte Do chamado Custo de produção O salário pago Pelo tempo De trabalho Do trabalhador Que fabrica Essa mercadoria Para que ele Se alimente Se aloje Se vista Se transporte E se reproduza Procriando filhos Para o mesmo trabalho De produzir Mercadorias Vemos assim Que o valor De troca Da mercadoria O seu preço Envolve Todos os outros Tempos anteriores E posteriores Ao tempo necessário Para produzi-la E distribuí-la No preço Da mercadoria Está incluído O gasto Físico Psíquico E econômico Para produzi-la Ela não é uma coisa Mas trabalho Social Concentrado Como estabelecer O valor de troca Entre um metro De linho E um quilo De ferro Ser valor É valer Por algo É ser equivalente Como estabelecer A equivalência Entre um metro De linho E o quilo De ferro Por sua realidade Material São heterogêneos Por seu valor De uso Também são heterogêneos Onde encontrar Uma medida Comum Para dizermos Que um metro De linho Equivale A um quilo De ferro A equivalência Vai ser estabelecida Medindo o tempo De trabalho Socialmente Necessário Para produzi-los Ou seja O tempo De trabalho Que envolve Toda a sociedade Fundará O valor De troca Vemos Portanto Que o preço Da mercadoria No comércio É uma aparência Pois a determinação Do valor Dessa mercadoria Depende Do tempo De trabalho De sua produção E esse tempo Envolve O dos demais Trabalhos Que tornaram Possível A fabricação Dessa mercadoria Ora Sabemos Que o produtor Da mercadoria Recebe Um salário Que é O preço De seu tempo De trabalho Pois este Também é Uma mercadoria Suponhamos Então Que para Fabricar Um metro De linho E para Extrair Um quilo De ferro Os trabalhadores Precisem De oito Horas De trabalho Suponhamos Que o preço Desses produtos No mercado Seja de Dezesseis Cruzeiros Diremos Então Que cada Hora de trabalho Equivale A dois Cruzeiros Porém Quando vamos Verificar Qual é O salário Desses Trabalhadores Descobrimos Que não Recebem Dezesseis Cruzeiros Mas sim Oito Cruzeiros Há Portanto Quatro Horas De trabalho Que não Foram Pagas Apesar De estarem Incluídas No preço Final Da mercadoria Essas quatro Horas De trabalho Não Pago Constituem A mais Valia O lucro Do proprietário Da mina De ferro Ou do proprietário Da fábrica De linho Formam Seu capital A origem A origem Do capital Portanto É o trabalho Não Pago Graças A mais Valia A mercadoria Não é um valor De uso E um valor De troca Qualquer Mas um valor Capitalista Vemos Pois Que a mercadoria Não é uma coisa Como aparece Mas trabalho Social Tempo De trabalho E que não É qualquer Tempo De trabalho Mas tempo De trabalho Não Pago Portanto A mercadoria Oculta O fato De que Há Exploração Econômica Estamos longe Agora Do aparecer Social Estamos diante Do modo De constituição Real Do sistema Capitalista Passamos De algo Abstrato E Imediato A algo Concreto E mediato Passamos Da mercadoria Como coisa A mercadoria Como valor De uso De troca Destes A mercadoria Como tempo De trabalho Social Deste A mercadoria Como trabalho Não pago E portanto A forma De relação Social Entre o proprietário Privado Dos meios De produção E o trabalhador Por ele Explorado Da concepção Hegeliana Marx também Conserva A afirmação De que a Realidade É histórica E que por isso É reflexionante Ou seja Realiza a Reflexão Em outras Palavras A realidade É um movimento De contradições Que produzem E reproduzem O modo Da existência Social Dos homens E que realizando Uma volta Completa Sobre si Mesma Pode conduzir A transformação Desse modo De existência Social Ora Aqui surge Um problema Em Hegel Em Hegel Não havia A menor Dificuldade Para considerar O real Como capaz De reflexão Pois o real Era o espírito O espírito Era sujeito E todo sujeito É sujeito Porque capaz De reflexão Mas a dialética Marxista Não é espiritualista Ou idealista E sim Materialista Ora A matéria Como provam As ciências naturais É algo inerte Constituído Por relações Mecânicas De causa E efeito De partes Exteriores Umas às outras Sendo inconcebível Supor Que haja Interioridade Naquilo Que é matéria E reflexão Supõe Uma interiorização Uma volta Sobre si E para dentro De si Como colocar Reflexão Na matéria É que a matéria De que fala Marx Não é a matéria Física Ou química A coisa inerte Que não possui Atividade interna A matéria De que fala Marx É a matéria Social Isto é As relações Sociais Entendidas Como relações De produção Ou seja Como o modo Pelo qual Os homens Produzem E reproduzem Suas condições Materiais De existência E o modo Como pensam E interpretam Essas relações A matéria Do materialismo Histórico Dialético São os homens Produzindo Em condições Determinadas Seu modo De se reproduzirem Como homens E de organizarem Suas vidas Como homens Assim sendo A reflexão Não é impossível Basta que percebamos Que o sujeito Da história Seu agente Embora não seja O espírito É sujeito São as classes Sociais Em luta As classes sociais Não são coisas Nem ideias Mas são relações Sociais Determinadas Pelo modo Como os homens Na produção De suas condições Materiais De existência Se dividem No trabalho Instauram Formas Determinadas Da propriedade Reproduzem E legitimam Aquela divisão E aquelas formas Por meio Das instituições Sociais E políticas Representam Para si mesmos O significado Dessas instituições Através de sistemas Determinados De ideias Que exprimem E escondem O significado Real De suas relações As classes sociais São o fazer-se Classe Dos indivíduos Em suas atividades Econômicas Políticas E culturais A dialética É materialista Porque seu motor Não é o trabalho Do espírito Mas o trabalho Material Propriamente dito O trabalho Como relação Dos homens Com a natureza Para negar As coisas Naturais Enquanto naturais Transformando-as Em coisas Humanizadas Ou culturais Produtos Do trabalho Mas o que interessa Realmente A dialética Materialista Não é a simples Relação Dos homens Com a natureza Através Pela mediação Do trabalho O que interessa É a divisão Social do trabalho E portanto A relação Entre os próprios Homens Através Do trabalho Dividido Essa divisão Começa No trabalho Sexual De procriação Prossegue Na divisão De tarefas No interior Da família Continua Como divisão Entre pastoreio E agricultura E entre estes E o comércio Caminha Separando Proprietários Das condições Do trabalho E trabalhadores Avança Como separação Entre cidade E campo E entre trabalho Manual E trabalho Intelectual Essas formas Essas formas Da divisão Social Do trabalho Ao mesmo tempo Em que determinam A divisão Entre proprietários E não proprietários Entre trabalhadores E pensadores Determinam A formação Das classes Sociais E finalmente A separação Entre sociedade E política Isto é Entre instituições Sociais E Estado O motor Da dialética Materialista É a forma Determinada Das condições De trabalho Isto é Das condições De produção E reprodução Da existência Social Dos homens Forma Que é sempre Determinada Por uma Contradição Interna Isto é Pela luta De classes Ou pelo Antagonismo Entre proprietários Das condições De trabalho E não proprietários Servos Escravos Trabalhadores Assalariados Enfim Da concepção Hegeliana Marx também Conserva O conceito De alienação Tendo como Referência As análises De Feuerbach Sobre a alienação Religiosa Para Feuerbach A religião É a forma Suprema Da alienação Humana Na medida Em que ela É a projeção Da essência Humana Num ser Superior Estranho E separado Dos homens Um poder Que os domina E governa Porque não Reconhecem Que foi criado Por eles próprios Todavia Marx imprimirá Grandes modificações Nesse conceito Contra Hegel Dirá que a alienação Não é do espírito Mas dos homens Reais Em condições Reais Contra Feuerbach Dirá Em primeiro lugar Que não há Uma essência Humana Pois o homem É um ser Histórico Que se faz Diferentemente Em condições Históricas Diferentes E em segundo lugar Que a alienação Religiosa Não é a forma Fundamental Da alienação Mas apenas Um efeito De uma outra Alienação Real Que é a alienação Do trabalho O trabalho O trabalho alienado É aquele no qual O produtor Não pode reconhecer-se No produto De seu trabalho Porque as condições Desse trabalho Suas finalidades reais E seu valor Não dependem Do próprio trabalhador Mas do proprietário Das condições Do trabalho Como se não bastasse O fato De que o produtor Não se reconheça No seu próprio produto Não o veja Como resultado De seu trabalho Faz com que o produto Surja Como um poder Separado Do produtor E como um poder Que o domina E ameaça A elaboração Propriamente materialista Da alienação No modo de produção Capitalista É feita por Marx Em O Capital Trata-se Do fetichismo Da mercadoria O que é A mercadoria Trabalho humano Concentrado E não pago Por depender Da forma Da propriedade Privada Capitalista Que separa O trabalhador Dos meios Instrumentos E condições Da produção A mercadoria É uma realidade Social No entanto O trabalhador E os demais Membros Da sociedade Capitalista Não percebem Que a mercadoria Por ser produto Do trabalho Exprime relações Sociais Determinadas Percebem a mercadoria Como uma coisa Dotada de valor De uso Utilidade E de valor De troca Preço Ela é percebida E consumida Como uma simples coisa Assim Em lugar da mercadoria Aparecer Como resultado De relações sociais Enquanto relações De produção Ela aparece Como um bem Que se compra E se consome Aparece como valendo Por si mesma E em si mesma Como se fosse Um dom natural Das próprias coisas Basta entrarmos Num supermercado Nos sábados A tarde Para vermos O espetáculo De pessoas Tirando de prateleiras Mercadorias Como se estivessem Apanhando frutas Numa árvore Para entendermos Como a mercadoria Desapareceu Enquanto trabalho Concentrado E não pago E como o dinheiro Também é mercadoria Aquela mercadoria Que serve Para estabelecer Um equivalente Social geral Para todas As outras mercadorias Tem início Uma relação fantástica Das mercadorias Umas com as outras A mercadoria Dezoito cruzeiros Se relaciona Com a mercadoria Sabonete Gessi A mercadoria Cinco mil cruzeiros Se relaciona Com a mercadoria Menino que faz pacotes Etc E etc As coisas Mercadorias Começam Pois A se relacionar Umas com as outras Como se fossem Sujeitos sociais Dotados de vida própria Um apartamento Estilo Entre aspas Mediterrâneo Vale um Entre aspas Modo de viver Um cigarro Vale Entre aspas Um estilo de vida Um automóvel Zero quilômetros Vale Entre aspas Um jeito de viver Uma bebida Vale Entre aspas Alegria de viver Uma calça Vale Entre aspas Uma vida jovem Etc E etc E os homens Mercadorias Aparecem como Coisas Um nordestino Vale vinte cruzeiros A hora Na construção civil Um médico Vale dois mil cruzeiros A hora No seu consultório Etc Etc A mercadoria Passa a ter vida própria Indo da fábrica A loja Da loja A casa Como se caminhasse Sobre seus próprios pés O primeiro momento Do fetichismo É este A mercadoria É um fetiche No sentido religioso Da palavra Uma coisa que existe Em si E por si O segundo momento Do fetichismo Mais importante É o seguinte Assim como o fetiche Religioso Deuses Objetos Símbolos Gestos Tem poder Sobre seus crentes Ou adoradores Os domina Como uma força estranha Assim também A mercadoria O mundo se transforma Numa imensa Fantasmagoria Como então Aparecem as relações Sociais de trabalho Como relações Materiais Entre sujeitos humanos E como relações Sociais Entre coisas E Marx Afirma que as relações Sociais Aparecem tais Como efetivamente São Que significa dizer Que a aparência Social É a própria Realidade social Significa mostrar Que no modo De produção capitalista Os homens realmente São transformados Em coisas E as coisas São realmente Transformadas em Abre aspas Gente Com efeito O trabalhador Passa a ser uma coisa Denominada Força de trabalho Que recebe Uma outra coisa Chamada salário O produto trabalho Passa a ser uma coisa Chamada mercadoria Que possui uma outra coisa Isto é Um preço O proprietário Das condições de trabalho E dos produtos Do trabalho Passa a ser uma coisa Chamada capitalista Que possui uma outra coisa A capacidade de ter lucros Desaparecem os seres humanos Ou melhor Eles existem Sob a forma de coisas Donde o termo usado Por Lukács Reificação Do latim Res Que significa Coisa Em contrapartida As coisas produzidas E as relações Entre elas Produção Distribuição Circulação Consumo Se humanizam E passam a ter Relações sociais Produzir Distribuir Comerciar Acumular Consumir Investir Poupar Trabalhar Todas essas atividades econômicas Começam a funcionar E a operar sozinhas Por si mesmas Com uma lógica Que emana delas próprias Independentemente dos homens Que as realizam Os homens se tornam Os suportes dessas operações Instrumentos delas Alienação Reificação Reificação Fetichismo É esse processo Fantástico No qual as atividades Humanas Começam a se realizar Como se fossem Autônomas Ou independentes Dos homens E passam a dirigir E comandar A vida dos homens Sem que estes Possam controlá-las São ameaçados E perseguidos Por elas Tornam-se Objetos Delas Basta pensar No trabalho Submetido Às vontades Da máquina Regulada Por um cérebro Eletrônico Ou no indivíduo Que jogando Na bolsa de valores De São Paulo Tem sua vida Determinada Pela falência De um banco Numa cidade No interior Da Europa De que nunca Ouviu falar Quando Marx Afirma Que as relações Sociais capitalistas Aparecem Tais como são Que o aparecer E o ser Da sociedade capitalista Se identificaram Ele o diz Porque houve Uma gigantesca Inversão Na qual O social Vira coisa E a coisa Vira social Uma pergunta Nos vem agora Por que os homens Conservam essa realidade? Como se explica Que não percebam A reificação? Como entender Que o trabalhador Não se revolte Contra uma situação Na qual Não só lhe foi roubada A condição humana Mas ainda é explorado Naquilo que faz Pois seu trabalho Não pago A mais-valia É o que mantém A existência do capital E do capitalista Como explicar Que essa realidade Nos apareça Como natural Normal Racional Aceitável De onde vem O obscurecimento Da existência Das contradições E dos antagonismos sociais? De onde vem A não percepção Da existência Das classes sociais? Uma das quais Vive da exploração E dominação Das outras? A resposta A essas questões Nos conduz Diretamente Ao fenômeno Da ideologia Nas considerações Sobre Entre aspas A ideologia Em geral Marx e Engels Determinam O momento De surgimento Das ideologias Num instante Em que a divisão Social do trabalho Separa Trabalho material Ou manual E trabalho Intelectual Para compreendermos Por que esta separação Aparecerá como Independência Das ideias Com relação Ao real E posteriormente Como privilégio Destas Sobre aquele Precisamos Acompanhar Em linhas gerais O processo Da divisão Social do trabalho Tal como Marx e Engels O expõem Na ideologia Alemã Os homens Escrevem Engels E Marx Se distinguem Dos animais Não porque Tenham consciência Como dizem Os ideólogos Burgueses Mas porque Produzem As condições De sua própria Existência Material E espiritual São O que Produzem E são Como Produzem Essa produção Das condições De existência Depende de condições Naturais As do meio ambiente E as biofisiologias Do organismo humano E do aumento Da população Pela procriação Esta Além de ser natural Já é também social Pois determina A forma de intercâmbio E de cooperação Entre os homens Forma esta Que Por sua vez Determina a forma Da produção Na divisão Do trabalho A produção E reprodução Das condições De existência Através Do trabalho Relação Com a natureza Da divisão Do trabalho Relação De intercâmbio De cooperação Entre os homens Da procriação Sexualidade E família Constitui Em cada época O conjunto Das forças Produtivas Que determinam E são determinadas Pela divisão Social Do trabalho Essa divisão Que já se inicia Na própria família Conduz a separação Entre pastoreio E agricultura Entre ambos E a indústria E entre os três E o comércio Estas separações Conduzem a separação Entre cidade E campo Ao mesmo tempo Em que No interior De cada esfera De atividade Novas formas De divisão Do trabalho Se desenvolvem A divisão Social do trabalho Não é uma simples Divisão de tarefas Mas a manifestação De algo fundamental Na existência histórica A existência De diferentes formas Da propriedade Isto é A divisão Entre as condições E instrumentos Ou meios Do trabalho E o próprio trabalho Incidindo por sua vez Na desigual distribuição Do produto do trabalho Numa palavra A divisão social Do trabalho Engendra E é engendrada Pela desigualdade social Ou pela forma Da propriedade A propriedade Começa como Propriedade tribal E a estrutura social É a de uma família Ampliada E hierarquizada Por tarefas Funções Poderes E consumo A segunda forma Da propriedade É a comunal Ou estatal Isto é Propriedade privada Coletiva Dos cidadãos ativos Do estado Na Grécia Roma Por exemplo E a estrutura Da sociedade É constituída Pela divisão Entre senhores Cidadãos E escravos Esta separação Permite aos senhores Se distanciarem Da terra E dos ofícios Que ficam a cargo Dos escravos Esta separação Leva os senhores A viverem Nas cidades E a partir daí Se estabelece A separação Entre a cidade E o campo De onde resultarão Lutas sociais E políticas A terceira forma Da propriedade É a feudal Ou estamental E que se apresenta Como propriedade Privada Territorial Trabalhada Por servos Da gleba E como propriedade Dos instrumentos De trabalho Pelos artesãos Livres Os oficiais Das corporações Que vivem Nos burgos Cidades medievais A estrutura Da sociedade Cria os proprietários Como nobreza feudal E como oficiais Livres dos burgos E os trabalhadores Como servos Da terra Enfeudada E como aprendizes Nas corporações Dos burgos Junto a eles Há uma figura Social intermediária O comerciante As transformações Dessa estrutura social Ou seja Da forma Da propriedade Da divisão Do trabalho Dá origem A forma Da propriedade Que conhecemos A propriedade Privada Capitalista Aqui A divisão Social do trabalho Alcança seu ápice De um lado Os proprietários Privados Do capital Portanto Dos meios Condições E instrumentos Da produção E da distribuição Que são também Os proprietários Do produto Do trabalho E de um outro lado A massa Dos assalariados Ou dos trabalhadores Despossuídos Que dispõem Exclusivamente De sua força De trabalho Que vendem Como mercadoria Ao proprietário Do capital Na ideologia Alemã Marx expõe De modo muito breve A passagem Dessas formas Da propriedade Ou da divisão Social do trabalho Cujas transformações Constituem O solo real Da história real Nos fundamentos Para a contribuição A crítica Da economia Política Marx Retoma a exposição De maneira Extremamente minuciosa Corrige várias Das afirmações Feitas na ideologia Alemã Introduz Novas determinações Na forma Da propriedade E sobretudo Define a relação De produção A partir do processo De constituição Das forças Produtivas Na divisão Social do trabalho Introduzindo O conceito Inexistente No texto Da ideologia Alemã De modo De produção Este Não é um dado Mas uma forma Social Criada pelas ações Econômicas E políticas Dos agentes Sociais Independentemente De sua vontade E de sua consciência É o sistema Das relações De produção E de suas representações Por meio De categorias Jurídicas Políticas Culturais E etc A consciência Prossegue o texto Da ideologia Alemã Estará Indissoluvelmente Ligada Às condições Materiais De produção Da existência Das formas De intercâmbio E de cooperação E as ideias Nascem Da atividade Material Isto não Significa Porém Que os homens Representem Nessas ideias A realidade De suas condições Materiais Mas ao contrário Representam O modo Como essa Realidade Lhes aparece Na experiência Imediata Por esse motivo As ideias Tendem a ser Uma representação Invertida Do processo Real Colocando Como origem Ou como causa Aquilo que é Efeito Ou consequência E vice-versa Assim Por exemplo A natureza Tal como se exprime Nas ideias Da religião Natural Não surge Como relação Dos homens Com um meio Trabalhado por eles Mas é representada Como um poder Separado Estranho Insondável E que comanda De fora As ações Humanas Também As relações Sociais São representadas Imediatamente Pelas ideias De maneira Invertida Com efeito À medida Que uma forma Determinada Da divisão Social Do trabalho Se estabiliza Se fixa E se repete Cada indivíduo Passa a ter Uma atividade Determinada E exclusiva Que lhe é Atribuída Pelo conjunto Das relações Sociais Pelo estágio Das forças Produtivas E evidentemente Pela forma Da propriedade Cada um Não pode escapar Da atividade Que lhe é Socialmente Imposta A partir Desse momento Todo o conjunto Das relações Sociais Aparece Nas ideias Como se fosse Coisas em si Existentes Por si mesmas E não como Consequência Das ações Humanas Pelo contrário As ações Humanas São representadas Como decorrentes Da sociedade Que é vista Como existindo Por si mesma E dominando Os homens Se a natureza Pelas ideias Religiosas Se humaniza Ao ser Divinizada Em contrapartida A sociedade Se naturaliza Isto é Aparece como Um dado Natural Necessário E eterno E não como Resultado Da praxis Da praxis Humana Esta fixação Da atividade Social Esta consolidação De nosso próprio Produto Num poder Objetivo E superior A nós Que escapa De nosso controle Que contraria Nossas expectativas Reduz E reduz a nada Nossos cálculos É um dos momentos Fundamentais Do desenvolvimento Histórico Que até aqui Tivemos A forma inicial Da consciência É portanto A alienação E porque A alienação É a manifestação Inicial Da consciência A ideologia Será possível As ideias Serão tomadas Como anteriores A praxis Como superiores E exteriores A ela Como um poder Espiritual Autônomo Que comanda A ação material Dos homens A divisão Social do trabalho Torna-se completa Quando o trabalho Material E o espiritual Se separam Somente com Essa divisão A consciência Pode realmente Imaginar Ser diferente Da consciência Da praxis Existente Representar Realmente algo Sem representar Algo real Desde esse instante A consciência Está em condições De emancipar-se Do mundo E entregar-se A construção Da teoria Da teologia Da filosofia Da moral Etc Puras Fecha aspas Nasce agora A ideologia Propriamente dita Isto é O sistema Ordenado De ideias Ou representações E das normas E regras Como algo Separado E independente Das condições Materiais Visto que Seus produtores Os teóricos Os ideólogos Os intelectuais Não estão Diretamente Vinculados A produção Material Material das condições De existência E sem perceber Exprime Essa desvinculação Ou separação Através de suas ideias Ou seja As ideias Aparecem Como produzidas Somente Pelo pensamento Porque os seus pensadores Estão distanciados Da produção Material Assim Em lugar de Aparecer Que os pensadores Estão distanciados Do mundo material E por isso Suas ideias Revelam Tal separação O que aparece É que as ideias É que estão Separadas do mundo E o explicam As ideias Não aparecem Como produtos Do pensamento De homens Determinados Aqueles que estão Fora Da produção Material direta Mas como Entidades Autônomas Descobertas Por tais homens As ideias Podem parecer Estar em contradição Com as relações Sociais existentes Com o mundo Material dado Porém Essa contradição Não se estabelece Realmente Entre as ideias E o mundo Mas é uma Consequência Do fato De que o mundo Social É contraditório Porém Como as Contradições Reais Permanecem Ocultas São as Contradições Entre as Relações De produção Ou as Forças Produtivas E as Relações Sociais Parece Que a Contradição Real É aquela Entre as Ideias E o mundo Assim Por exemplo Faz parte Da ideologia Burguesa Afirmar Que a Educação É um Direito De todos Os Homens Ora Na realidade Sabemos Que isto Não ocorre Nossa Tendência Então Será A de dizer Que há Uma Contradição Entre a Ideia De Educação E a Realidade Na verdade Porém Essa Contradição Existe Porque Simplesmente Exprime Sem saber Uma Outra A Contradição Entre os Que produzem A riqueza Material E cultural Com Seu Trabalho E aqueles Que usufruem Dessas Riquezas Excluindo Delas Os Produtores Porque Estes Se Encontram Excluídos Do Direito De Usufruir Dos Bens Que Produzem Estão Excluídos Da Educação Que É Um Desses Bens Em Geral O Pedreiro Que Faz A Escola O Marceneiro Que Faz As Carteiras Mesas E Lousas São Analfabetos E Não Tem Condições De Enviar Seus Filhos Para A Escola Que Foi Por Eles Produzida Essa É A Contradição Real Da Qual A Contradição Entre A Ideia De Direito De Todos A Educação E Uma Sociedade De Maioria Analfabeta É Apenas O Efeito Ou A Consequência Em Suma Engels E Marx Consideram Que Os Três Aspectos Que São Condições Para Que Haja História Força De Produção Relações Sociais E Consciência Podem Entrar E Efetivamente Entram Em Contradição Como Resultado Da Divisão Social Do Trabalho Material E Intelectual Porque Agora O Trabalho E A Fruição A Produção E O Consumo Aparecem Como Realmente São Isto É Cabendo A Indivíduos Diferentes Instalou Se Para A Própria Consciência Imediata Dos Homens A Percepção Da Desigualdade Social Uns Pensam Outros Consomem Outros Produzem E Não Podem Consumir Os Produtos De Seu Trabalho Outra Contradição Mais Aguda Surge A Contradição Entre Os Interesses De Um Indivíduo Ou De Uma Família Particular E Os Interesses Coletivos No Entanto Diferentemente De Hegel Marx E Engels Demonstram Que Tais Interesses Não São Realmente Coletivos Ou Comuns Mas Apenas O Sistema Social De Dependência Recíproca Dos Indivíduos Entre Os Quais O Trabalho Os Meios E Condições Do Trabalho E Os Produtos Do Trabalho Estão Desigualmente Distribuídos Existem Conflitos Entre Os Proprietários E Existem Contradições Entre Os Proprietários E Os Não Proprietários A Oposição Entre Os Interesses Dos Proprietários E A Contradição Entre Os Interesses De Todos Os Proprietários E Os De Todos Os Não Proprietários Os Conflitos Entre Proprietários E A Contradição Entre Proprietários E Não Proprietários Aparecem Para A Consciência Dos Sujeitos Sociais Como Se Fossem Conflitos Entre O Interesse Particular E O Interesse Comum Ou Geral Na Realidade Porém Há Antagonismos Entre Classes Sociais Particulares Pois Onde Houver Propriedade Privada Não Pode Haver Interesse Social Comum É Justamente Desta Contradição Entre O Interesse Particular E O Suposto Interesse Coletivo Que Este Último Toma Na Qualidade De Estado Uma Forma Autônoma Separada Dos Tribal Tais Como Laços De Sangue Linguagem Divisão Do Trabalho Em Maior Escala E Outros Interesses E Sobretudo Como Desenvolveremos Adiante Baseada Nas Classes Sociais Já Condicionadas Pela Divisão Social Do Trabalho Que Se Isolam Em Cada Um Desses Conglomerados Humanos E Entre As Quais Há Uma Que Domina Sobre As Outras O Poder Social Isto É A Força Produtiva Unificada Multiplicada Que Nasce Da Cooperação De Vários Indivíduos Exigida Pela Divisão Do Trabalho Aparece Para Esses Indivíduos Não Como Seu Próprio Poder Unificado Mas Como Uma Força Estranha Situada Fora Deles Cuja Origem E Cujo Destino Ignoram E Que Pelo Contrário Percorre Agora Uma Série Particular De Fases E De Dirige Esse Querer E Esse Agir Assim Como Da Divisão Entre Trabalho Material E Intelectual Nasce A Suposição De Uma Autonomia Das Ideias Como Se Tivessem Uma Realidade Própria Independente Dos Homens Assim Também Da Separação Entre Os Homens Em Classes Sociais Particulares Com Interesses Particulares Contraditórios Nasce A Ideia De Um Interesse Geral Ou Comum Que Se Encarna Numa Instituição Determinada O Estado O Estado Aparece Como A Realização Do Interesse Geral Por Isso Hegel Dizia Que O Estado Era A Universalidade Da Vida Social Mas Na Realidade Ele É A Forma Pela Qual Os Interesses Da Parte Mais Forte E Poderosa Da Sociedade A Classe Dos Proprietários Ganha A A A Aparência De Interesse De Toda A Sociedade O Estado Não É Um Poder Distinto Da Sociedade Que A Ordena E Regula Para O Interesse Geral Definido Por Ele Próprio Enquanto Poder Separado E Acima Das Particularidades Dos Interesses De Classe Ele É A Preservação Dos Interesses Particulares Da Classe Que Domina A Sociedade Ele Exprime Na Esfera Da Política As Relações De Exploração Que Existem Na Esfera Econômica O Estado É Uma Comunidade Ilusória Isto Não Quer Dizer Que Seja Falso Mas Sim Que Ele Aparece Como Comunidade Porque É Assim Percebido Pelos Sujeitos Sociais Estes Precisam Dessa Figura Unificada E Unificadora Para Conseguirem Tolerar A Existência Das Divisões Sociais Escondendo Que Tais Divisões Permanecem Através Do Estado O Estado É A Expressão Política Da Sociedade Civil Enquanto Dividida Em Classes Não É Como Imaginava Hegel A Superação Das Contradições Mas A Vitória De Uma Parte Da Sociedade Sobre As Outras Como Porém O Estado Não Poderia Realizar Sua Função Apaziguadora E Reguladora Da Sociedade Em Benefício De Uma Classe Se Aparecesse Como Realização De Interesses Particulares Ele Precisa Aparecer Como Uma Forma Muito Especial De Dominação Uma Dominação Impessoal E Anônima A Dominação Exercida Através De Um Mecanismo Impessoal Que São As Leis Ou Direito Civil Graças As Leis O Estado Aparece Como Um Poder Que Não Pertence A Ninguém Por Isso Diz Marx Em Lugar Do Estado Aparecer Como Poder Social Unificado Aparece Como Um Poder Desligado Dos Homens Por Isso Também Em Lugar De Ser Dirigido Pelos Homens Aparece Como Um Poder Cuja Origem E Finalidade Permanecem Secretos E Que Dirigem Os Homens Enfim Como O Estado Ganhou Autonomia Ele Parece Ter Sua Própria História Suas Fases E Estágios Próprios Sem Nenhuma Dependência Da História Social Efetiva Está Aberto O Caminho Para Ideologia Política Que Explicará Monarquia Democracia Ditadura Anarquia E Que Explicará A História Pelas Transformações Do Estado Passagem De Um Regime Político Para Outro A Divisão Social Que Separa Proprietários E Destituídos Exploradores E Explorados Que Separa Intelectuais E Trabalhadores Sociedade Civil Estado Interesse Privado Interesse Geral É Uma Situação Que Não Será Superada Por Meio De Teorias Nem Por Uma Transformação Da Consciência Visto Que Tais Separações Não Foram Produzidas Pela Teoria Nem Pela Consciência Mas Pelas Relações Sociais De Produção E Suas Representações Pensadas Assim A Transformação Histórica Capaz De Ultrapassar Essas Divisões E As Contradições Que As Sustentam Depende De Pressupostos Condições Ou Pré Condições Práticos E Não Teóricos Esses Pressupostos Ou Pré Condições Práticos São Número 1 Surgimento Da Massa Da Humanidade Como Massa Inteiramente Destituída De Propriedade E Em Contradição Com Um Mundo Da Cultura E Da Riqueza Produzido Por Essa Massa Que Se Encontra Excluída Da Abundância Por Ela Produzida É Fundamental Diz Marx Que Haja Total Desenvolvimento Das Forças Produtivas Capitalistas Isto É Que Tenha Sido Produzido Um Mundo Cultural E Material Abundante Pois Sem Isto A Massa Revolucionária Teria Que Recomeçar O Processo Histórico Partindo Da Carência E Da Escassez Da Luta Pela Sobrevivência Material Imediata E Seria Obrigada A Repor As Divisões E Contradições Que Pretendia Superar Número 2 Que A Divisão Entre Os Proprietários Privados Das Condições De Produção Quando A Massa Destituída De Um País Iniciar Sua Revolução Seja Acompanhada Pela Revolução De Todas As Massas Do Planeta Em Outras Palavras É Preciso Que O Modo De Produção Capitalista Tenha Se Tornado Um Processo Histórico Mundial Ou Universal Para Que Uma Revolução Plena Possa Efetuar Se O Capitalismo Como Mercado Mundial É Portanto O Pressuposto Prático Do Comunismo Como Sociedade Na Qual Os Indivíduos Exercerão O Controle Consciente Dos Poderes Que Parecem Dominá-los De Fora Natureza Mercado Estado A Massa Dos Explorados Enfim Compreenderá Que Esses Poderes Foram Produzidos Pela Praxis Social E Que Por Serem Produtos Da Atividade Histórica Dos Homens Em Condições Determinadas Também Podem Ser Destruídos Pela Prática Social Dos Homens Em Condições Determinadas Até Agora Os Homens Fizeram A História Mas Sem Saber Que A Faziam Pois Ao Fazê-la Em Condições Determinadas Que Não Foram Escolhidas Por Eles Tomavam Tais Condições Como Poderes Exteriores E Dominadores Que Os Compeliam A Agir Com A Revolução Comunista Os Homens Saberão Que Fazem A História Mesmo Que Não Tenham Escolhido As Condições Em Que A Fazem Sem As Condições Materiais Da Revolução É Inútil A Ideia De Revolução Já Proclamada Centenas De Vezes Mas Sem A Compreensão Intelectual Dessas Condições Materiais A Revolução Permanece Como Um Horizonte Desejado Sem Encontrar Práticas Que A Efetivem A História Não É O Desenvolvimento Das Ideias Mas O Das Forças Produtivas Não É A 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 Luta Das Classes Não É A História Das Mudanças De Regimes Políticos Mas A Das Relações De Produção Que Determinam As Forças Políticas Da Dominação Assim Sendo Qual É O Palco Onde Se Desenvolve A História A Sociedade Civil A Sociedade Civil Não É O Aglomerado Conflitante De Famílias E De Corporações Sindicatos Trusts Cartéis Holdings Oligopólios Que Serão Reconciliados Graças A 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 relação entre as classes assim produzidas é contraditória, porque a condição necessária e suficiente para que haja proprietários privados é a existência dos não proprietários. Ou seja, a existência das classes dos proprietários depende inteiramente da existência da classe dos não proprietários, e esta última nasce do processo pelo qual alguns proprietários conseguem expropriar todos os outros e conseguem reduzir todo o restante da sociedade, escravos, servos, artesãos, a condição de assalariados. Em uma palavra, no caso da sociedade civil capitalista, afirmar que a existência dos proprietários, da classe capitalista, depende da exploração dos não proprietários, trabalhadores assalariados, significa simplesmente o seguinte, o capital é o trabalho não pago, a mais-valia. Temos uma contradição na medida em que a realidade do capital é a negação do trabalho. A sociedade civil se realiza através de um conjunto de instituições sociais encarregadas de permitir a reprodução ou a reposição das relações sociais, família, escola, igrejas, polícia, partidos políticos, imprensa, meios de informação, magistraturas, Estado e etc. Ela é também o lugar onde essas instituições e o conjunto das relações sociais são pensadas ou interpretadas por meio das ideias jurídicas, pedagógicas, morais, religiosas, científicas, filosóficas, artísticas, políticas e etc. Produzida pela divisão social do trabalho que ascinde em classes contraditórias, a sociedade civil se realiza como luta de classes. A luta de classes não é apenas o confronto armado das classes, mas está presente em todos os procedimentos institucionais, políticos, policiais, legais e ilegais de que a classe dominante lança a mão para manter sua dominação, indo desde o modo de organizar o processo de trabalho, separando os trabalhadores uns dos outros e separando a esfera de decisão e de controle do trabalho da esfera de execução, deixando esta última para os trabalhadores, e o modo de se apropriar dos produtos, pela exploração da mais-valia e pela exclusão dos trabalhadores do uso fruto dos bens que produziram, até as normas do direito e o funcionamento do Estado. Ela, a luta de classes, está presente também em todas as ações dos trabalhadores da cidade e do campo para diminuir a dominação e a exploração, indo desde a luta pela diminuição da jornada de trabalho, o aumento de salários, as greves, a criação de sindicatos livres, até a formação de movimentos políticos para derrubar a classe dominante. A luta de classes é o cotidiano da sociedade civil. Está na política salarial, sanitária e educacional, está na propaganda e no consumo, está nas greves e nas eleições, está nas relações entre pais e filhos, professores e estudantes, policiais e povo, juízes e réus, patrões e empregados. Se a história é história da luta de classes, então a sociedade civil não é a sociedade, isto é, uma espécie de grande indivíduo coletivo, um organismo feito de partes ou de órgãos funcionais, que ora estão em harmonia e ora estão em conflito, ora estão bem regulados, ora estão em crise. A sociedade civil, concebida como um indivíduo coletivo, é uma das grandes ideias da ideologia burguesa para ocultar que a sociedade civil é a produção e reprodução da divisão em classes e é luta das classes. Isto significa que a sociedade não pode ser o sujeito da história, criando-se e recriando-se a si mesma por passes de mágica. A história são, entre aspas, os indivíduos fazendo-se uns aos outros, tanto física quanto espiritualmente. Este, entre aspas, fazer-se uns aos outros, é a praxe social e significa, número 1, que as classes sociais não estão feitas e acabadas pela sociedade, mas que estão se fazendo umas às outras por sua ação e que esta ação produz o movimento da sociedade civil. Número 2, que o conjunto das práticas sociais, tanto materiais quanto espirituais, fazendo os indivíduos existirem como seres contraditórios, os faz membros de uma classe social, isto é, participantes de formas diferenciadas de existência social, determinadas pelas relações econômicas de produção, pelas instituições sociopolíticas e pelas ideias ou representações. O sujeito da história, portanto, são as classes sociais. Ora, Marx e Engels mostram que as relações dos indivíduos com a sua classe é uma relação alienada. Ou seja, assim como a natureza, a sociedade e o Estado aparecem para a consciência imediata dos indivíduos como os poderes separados e estranhos que os dominam e governam. Assim também, a relação dos indivíduos com a classe lhes aparece imediatamente como uma relação com algo já dado e que os determina a ser, agir e pensar de uma forma fixa e determinada. A classe ganha autonomia com relação aos indivíduos, de modo que, em lugar de aparecer como resultante da ação deles, aparece de maneira invertida, a classe se autonomiza em face dos indivíduos, de sorte que estes últimos encontram suas condições de vida pré-estabelecidas e têm, assim, sua posição na vida e seu desenvolvimento pessoal determinado pela classe. Trata-se do mesmo fenômeno que o da subsunção dos indivíduos isolados à divisão do trabalho e tal fenômeno não pode ser suprimido se não se supera a propriedade privada e o próprio trabalho. Indicamos várias vezes que essa subsunção dos indivíduos à classe determina e se transforma ao mesmo tempo em sua subsunção a todo tipo de representações. Esta última frase de Marx e de Engels é fundamental para compreendermos a relação entre alienação e ideologia. A ideologia não é um processo subjetivo consciente, mas um fenômeno objetivo e subjetivo involuntário produzido pelas condições objetivas da existência social dos indivíduos. Ora, a partir do momento em que a relação do indivíduo com a sua classe é a da submissão a condições de vida e de trabalho prefixadas, essa submissão faz com que cada indivíduo não possa reconhecer-se como o fazedor de sua própria classe. Ou seja, os indivíduos não podem perceber que a realidade da classe decorre da atividade de seus membros. Pelo contrário, a classe aparece como uma coisa em si e por si e da qual o indivíduo se converte numa parte, quer queira, quer não. É uma fatalidade do destino. A classe começa, então, a ser representada pelos indivíduos como algo natural e não histórico, como um fato bruto que os domina, como uma coisa onde vivem. A ideologia burguesa, através de uma ciência chamada sociologia, transforma em ideia científica ou em objeto científico essa coisa denominada classe social, estudando-a como um fato e não como um resultado da ação dos homens. A ideologia burguesa, através de seus intelectuais, irá produzir ideias que confirmem essa alienação, fazendo, por exemplo, com que os homens creiam que são desiguais por natureza e por talentos, ou que são desiguais por desejo próprio, isto é, os que honestamente trabalham enriquecem e os preguiçosos empobrecem. Ou então, faz com que creiam que são desiguais por natureza, mas que a vida social, permitindo a todos o direito de trabalhar, lhes dá iguais chances de melhorar, ocultando assim que os que trabalham não são senhores de seu trabalho e que, portanto, suas chances de melhorar não dependem deles, mas de quem possui os meios e condições do trabalho. Ou ainda, faz com que os homens creiam que são desiguais por natureza e pelas condições sociais, mas que são iguais perante a lei e perante o Estado, escondendo que a lei foi feita pelos dominantes e que o Estado é instrumento dos dominantes. Marx e Engels insistem em que não devemos tomar o problema da alienação como ponto de partida necessário para a transformação histórica. Ou seja, não devemos esperar que através da simples crítica da alienação haja uma modificação na consciência dos homens e que graças a essa modificação, que é uma mudança subjetiva, haverá uma mudança objetiva. Insistem em que a alienação é um fenômeno objetivo, algo produzido pelas condições reais de existência dos homens e não um simples fenômeno subjetivo, isto é, um engano de nossa consciência. A alienação é um processo ou o processo social como um todo. Não é produzida por um erro da consciência que se desvia da verdade, mas é resultado da própria ação social dos homens, da própria atividade material quando esta se separa deles, quando não podem controlá-la e são ameaçados e governados por ela. A transformação deve ser simultaneamente subjetiva e objetiva. A prática dos homens precisa ser diferente para que suas ideias sejam diferentes. Todas as formas e todos os produtos da consciência não podem ser dissolvidos por força da crítica espiritual, como pretendiam os ideólogos alemães, pela dissolução dos fantasmas por ação da autoconsciência ou pela transformação dos fantasmas, dos espectros, das visões, maneira pela qual os ideólogos alemães descreviam a alienação. Só podem ser dissolvidos pela derrocada prática das relações reais de onde emanam essas tapeações idealistas. Não é a crítica, mas a revolução, a força motriz da história. Com isto, Marx e Engels dão à teoria um sentido inteiramente novo enquanto crítica revolucionária. A teoria não está encarregada de conscientizar os indivíduos, não está encarregada de criar a consciência verdadeira para opô-la à consciência falsa e com isto mudar o mundo. A teoria está encarregada de desvendar os processos reais e históricos enquanto resultados e enquanto condições da prática humana em situações determinadas, prática que dá origem à existência e à conservação da dominação de uns poucos sobre todos os outros. A teoria está encarregada de apontar os processos objetivos que conduzem à exploração e à dominação e aqueles que podem conduzir à liberdade. Percebemos então que a teoria, ao contrário da ideologia, não está encarregada de tomar o lugar da prática fazendo a realidade depender das ideias. Também não está encarregada de guiar a prática fazendo com que a atividade histórica dependa da consciência verdadeira. E também não está encarregada de se inutilizar enquanto teoria para valorizar apenas a prática, visto que a alienação prática reproduz a prática alienada. A relação entre teoria e prática é revolucionária porque é dialética. Vimos que a dialética é o movimento das contradições e que a contradição é a existência de uma relação de negação interna entre termos que só existem graças a essa negação. O que significa dizer que a relação entre teoria e prática é dialética e não ideológica, como aquela relação que mostramos ser feita pelos positivistas? A relação entre teoria e prática é uma relação simultânea e recíproca, por meio da qual a teoria nega a prática enquanto prática imediata, isto é, nega a prática como um fato dado para revelá-la em suas mediações e como práxis social, ou seja, como atividade socialmente produzida e produtora da existência social. A teoria nega a prática como comportamento e ação dados, mostrando que se trata de processos históricos determinados pela ação dos homens que, depois, passam a determinar suas ações, revela o modo pelo qual criam suas condições de vida e são, depois, submetidos por essas próprias condições. A prática, por sua vez, nega a teoria como um saber separado e autônomo, como puro movimento de ideias se produzindo umas às outras na cabeça dos teóricos. Nega a teoria como um saber acabado que guiaria e comandaria de fora a ação dos homens. E nega a teoria enquanto saber separado do real que pretende governar esse real. A prática faz com que a teoria se descubra como conhecimento das condições reais da prática existente, de sua alienação e de sua transformação. Por isso, Marx e Engels afirmam que conhecem um único tipo de saber, a ciência da história. Abre aspas. Toda concepção histórica até o momento ou tem omitido completamente a base real da história, forças de produção, capitais, divisão social do trabalho, propriedade, formas sociais de intercâmbio que cada geração encontra como produto da geração precedente e que a atual reproduz e transforma, alterando a forma da luta de classes, ou a tem considerado como algo secundário, sem qualquer conexão com o curso da história. Isto faz com que a história deva sempre ser escrita de acordo com o critério situado fora dela. A produção da vida real aparece como algo separado da vida comum, como algo extra e supraterrestre. Com isto, a relação dos homens com a natureza é excluída da história, o que engendra a oposição entre natureza e história. Consequentemente, tal concepção apenas vê na história as ações políticas dos príncipes e do Estado, as lutas religiosas e as lutas teóricas em geral, e vê-se obrigado a compartilhar em cada época a ilusão dessa época. Por exemplo, se uma época imagina ser determinada por motivos puramente políticos ou religiosos, embora a política e a religião sejam apenas formas aparentes de seus motivos reais, então, o historiador dessa época considerada aceita essa opinião. A, entre aspas, imaginação, a, entre aspas, representação que homens historicamente determinados fizeram de sua praxis real transforma-se, na cabeça do historiador, na única força determinante e ativa que domina e determina a praxis desses homens. Quando a forma sob a qual se apresenta a divisão do trabalho entre os hindus e entre os egípcios suscita nesses povos um regime de castas próprio de seu Estado e de sua religião, o historiador crê que o regime de castas é a força que engendrou essa força social. Enquanto os franceses e os ingleses se atém à ilusão política, isto é, tomam as formas e forças políticas como determinantes do processo histórico, o que está certamente mais próximo da realidade, os alemães se movem na esfera entre aspas espírito puro e fazem da ilusão religiosa a força motriz da história, fecha aspas. Uma vez postas como forças históricas motrizes aquelas forças políticas, religiosas, culturais, etc., que na verdade são determinadas pelas forças reais, todo o processo histórico fica invertido ou de ponta cabeça. Assim, acontecimentos históricos posteriores são convertidos na, entre aspas, finalidade da história anterior. É o que ocorre quando se explica a descoberta da América como um acontecimento que teve por finalidade auxiliar o surgimento da Revolução Francesa, ou quando se explica o episódio da Inconfidência Mineira como tendo a finalidade de preparar o da Independência. Na medida em que as forças reais que explicam o processo de surgimento de um acontecimento permanecem ignoradas ou escondidas, o historiador ideólogo inventa causas e finalidades que acabam convertendo a história numa entidade autônoma que possui seu próprio sentido e caminha por sua conta própria, usando os homens como seus instrumentos ocasionais. Estamos aqui longe da realidade histórica e diante da ideia da história. É assim, por exemplo, que a ideologia burguesa tende a explicar a história através da ideia de progresso. Como a burguesia se vê a si mesma como uma força progressista porque usa as técnicas e as ciências para um aumento total do controle sobre a natureza e a sociedade, considera que todo o real se explica em termos de progresso. O historiador ideólogo constrói a ideia de progresso histórico concebendo-o como a realização no tempo de algo que já existia antes de forma embrionária e que se desenvolve até alcançar seu ponto final necessário. Visto que a finalidade do processo já está dada, isto é, já se sabe de antemão qual vai ser o futuro e visto que o progresso é uma, entre aspas, lei da história, esta irá alcançar necessariamente o fim conhecido. Com isto, os homens se tornam instrumentos ou meios para a, entre aspas, história realizar seus fins próprios e são justificadas todas as ações que se realizam, entre aspas, em nome do progresso. Dessa maneira, não só os acontecimentos históricos são explicados de modo invertido, o fim explica o começo, mas tal, entre aspas, explicação ainda permite que a classe dominante justifique suas ações, fazendo-as aparecer como as razões da história. Atribui-se à história uma racionalidade que é apenas a legitimação dos dominantes. Se a história é o processo prático pelo qual homens determinados, em condições determinadas, estabelecem relações sociais por meio das quais transformam a natureza pelo trabalho, se dividem em classes pela divisão social do trabalho que determina a existência de proprietários e de não proprietários, organizam essas relações através das instituições e representam suas vidas através das ideias, e se a história é da luta de classes, luta que fica dissimulada pelas ideias que representam os interesses contraditórios, como se fossem interesses comuns de toda a sociedade, através da ideologia e do Estado, então a história é também o processo de dominação de uma parte da sociedade sobre todas as outras. Isto significa que, em termos do materialismo histórico e dialético, é impossível compreender a origem e a função da ideologia sem compreender a luta de classes, pois a ideologia é um dos instrumentos da dominação de classe e uma das formas da luta de classes. A ideologia é um dos meios usados pelos dominantes para exercer a sua dominação, fazendo com que esta não seja percebida como tal pelos dominados. A peculiaridade da ideologia, e que a transforma numa força quase impossível de remover, decorre dos seguintes aspectos. Número 1. O que torna a ideologia possível, isto é, a suposição de que as ideias existem em si e por si mesmas desde toda a eternidade, é a separação entre trabalho material e trabalho intelectual, ou seja, a separação entre trabalhadores e pensadores. Portanto, enquanto esses dois trabalhos estiverem separados, enquanto o trabalhador for aquele que não pensa ou que não sabe pensar, e o pensador for aquele que não trabalha, a ideologia não perderá sua existência nem sua função. Número 2. O que torna objetivamente possível a ideologia é o fenômeno da alienação, isto é, o fato de que no plano da experiência vivida e imediata, as condições reais de existência social dos homens não lhes aparecem como produzidas por eles, mas ao contrário eles se percebem produzidos por tais condições e atribuem a origem da vida social a forças ignoradas, alheias às suas, superiores e independentes, deuses, natureza, razão, estado, destino e etc. De sorte que as ideias cotidianas dos homens representam a realidade de modo invertido e são conservadas nessa inversão, vindo a constituir os pilares para a construção da ideologia. Portanto, enquanto não houver um conhecimento da história real, enquanto a teoria não mostrar o significado da prática imediata dos homens, enquanto a experiência comum de vida for mantida sem crítica e sem pensamento, a ideologia se manterá. Número 3. O que torna possível a ideologia é a luta de classes, a dominação de uma classe sobre as outras. Porém, o que faz da ideologia uma força quase impossível de ser destruída é o fato de que a dominação real é justamente aquilo que a ideologia tem por finalidade ocultar. Em outras palavras, a ideologia nasce para fazer com que os homens creiam que suas vidas são o que são em decorrência da ação de certas entidades, a natureza, os deuses ou Deus, a razão ou a ciência, a sociedade ou o Estado, que existem em si e por si e as quais é legítimo e legal que se submetam. Ora, como a experiência vivida imediata e a alienação confirmam tais ideias, a ideologia simplesmente cristaliza em, entre aspas, verdades, a visão invertida do real. Seu papel é fazer com que no lugar dos dominantes apareçam ideias, entre aspas, verdadeiras. Seu papel também é o de fazer com que os homens creiam que tais ideias representam efetivamente a realidade. E, enfim, também é seu papel fazer com que os homens creiam que essas ideias são autônomas, não dependem de ninguém e que representam realidades autônomas, não foram feitas por ninguém. Assim, por exemplo, na ideologia burguesa, a família não é entendida como uma relação social que assume formas, funções e sentidos diferentes tanto em decorrência das condições históricas quanto em decorrência da situação de cada classe social na sociedade. Pelo contrário, a família é representada como sendo sempre a mesma, no tempo e para todas as classes, e, portanto, como uma realidade natural, biológica, sagrada, desejada e abençoada por Deus, eterna, sempre existiu e sempre existirá, moral, a vida boa, pura, normal, respeitada e pedagógica, nela se aprendem as regras da verdadeira convivência entre os homens, com o amor dos pais pelos filhos, com o respeito e temor dos filhos pelos pais, com o amor fraterno. Estamos, pois, diante da ideia da família e não diante da realidade histórico-social da família. Ou então, quando se diz que o trabalho dignifica o homem e não se analisam as condições reais de trabalho que brutalizam, entorpecem, exploram certos homens em benefícios de uns poucos. Estamos, diante da ideia de trabalho e não diante da realidade histórico-social do trabalho. Ou então, quando se diz que os homens são livres por natureza e que exprimem essa liberdade pela capacidade de escolher entre coisas ou entre situações dadas, sem que se analise quais coisas e quais situações são dadas para que os homens escolham, quem dá as condições para a escolha? Todos podem realmente escolher o que desejarem? O nordestino, vítima da seca e do proprietário das terras, realmente, entre aspas, escolhe vir para o sul do país? Escolhe viver na favela? O pião metalúrgico, entre aspas, escolheu livremente fazer horas extras depois de 12 horas de trabalho? A menina grávida que teme as sanções da família e da sociedade entre aspas escolhe fazer um aborto? A definição da liberdade como igual direito à escolha é a ideia burguesa da liberdade e não a realidade histórico-social da liberdade. Dissemos que a ideologia é resultado da luta de classes e que tem por função esconder a existência dessa luta. Podemos acrescentar que o poder ou a eficácia da ideologia aumentam quanto maior for sua capacidade para ocultar a origem da divisão social em classes e a luta de classes. Vejamos com detalhe esse processo. A divisão social do trabalho, ao separar os homens em proprietários e não proprietários, dá aos primeiros poder sobre os segundos. Estes são explorados economicamente e dominados politicamente. Estamos diante de classes sociais e da dominação de uma classe por outra. Ora, a classe que explora economicamente só poderá manter seus privilégios se dominar politicamente e, portanto, se dispuser de instrumentos para essa dominação. Esses instrumentos são dois, o Estado e a ideologia. Através do Estado, a classe dominante monta um aparelho de coerção e de repressão social que lhe permite exercer o poder sobre toda a sociedade, fazendo-a submeter-se às regras políticas. O grande instrumento do Estado é o direito, isto é, o estabelecimento das leis que regulam as relações sociais em proveito dos dominantes. Através do direito, o Estado aparece como legal, ou seja, como, entre aspas, Estado de direito. O papel do direito ou das leis é o de fazer com que a dominação não seja tida como uma violência, mas como legal e, por ser legal e não violenta, deve ser aceita. A lei é direito para o dominante e dever para o dominado. Ora, se o Estado e o direito fossem percebidos nessa sua realidade real, isto é, como instrumentos para o exercício consentido da violência, evidentemente, ambos não seriam respeitados e os dominados se revoltariam. A função da ideologia consiste em impedir essa revolta, fazendo com que o legal apareça para os homens como legítimo, isto é, como justo e bom. Assim, a ideologia substitui a realidade do Estado pela ideia do Estado, ou seja, a dominação de uma classe é substituída pela ideia de interesse geral encarnado pelo Estado. e substitui a realidade do direito pela ideia do direito, ou seja, a dominação de uma classe por meio das leis é substituída pela representação ou ideias dessas leis como legítimas, justas, boas e válidas para todos. Não se trata de supor que os dominantes se reúnam e decidam fazer uma ideologia, pois esta seria, então, uma pura maquinação diabólica dos poderosos. E se assim fosse, seria muito fácil acabar com uma ideologia. A ideologia resulta da prática social, nasce da atividade social dos homens no momento em que estes representam para si mesmos essa atividade e vimos que essa representação é sempre necessariamente invertida. O que ocorre, porém, é o seguinte processo. As diferentes classes sociais representam para si mesmas o seu modo de existência tal como é vivido diretamente por elas, de sorte que as representações ou ideias, todas elas invertidas, diferem segundo as classes e segundo as experiências que cada uma delas tem de sua existência nas relações de produção. No entanto, as ideias dominantes em uma sociedade numa época determinada não são todas as ideias existentes nessa sociedade, mas serão apenas as ideias da classe dominante dessa sociedade nessa época. Ou seja, a maneira pela qual a classe dominante representa a si mesma, sua ideia a respeito de si mesma, representa a sua relação com a natureza, com os demais homens, com a sobrenatureza, deuses, com o Estado e etc., tornar-se-á a maneira pela qual todos os membros dessa sociedade irão pensar. A ideologia é o processo pelo qual as ideias da classe dominante se tornam as ideias de todas as classes sociais, se tornam as ideias dominantes. É esse o processo que nos interessa agora. Na ideologia alemã, lemos, abre aspas, as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos meios de produção espiritual, o que faz com que a ela sejam submetidas, ao mesmo tempo e em média, as ideias daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. As ideias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. As relações materiais dominantes concebidas como ideias, portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe dominante, portanto, as ideias de sua dominação. Os indivíduos que constituem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também consciência e, por isso, pensam. Na medida em que dominam como classe e determinam todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que o façam em toda a sua extensão e, consequentemente, entre outras coisas, dominem também como pensadores, como produtores de ideias, que regulem a produção e distribuição das ideias de seu tempo e que suas ideias sejam, por isso mesmo, as ideias dominantes da época. Fecha aspas. A ideologia consiste precisamente na transformação das ideias da classe dominante em ideias dominantes para a sociedade como um todo, de modo que a classe que domina no plano material, econômico, social e político, também domine no plano espiritual, das ideias. Isto significa que, número 1, embora a sociedade esteja dividida em classes e cada qual devesse ter suas próprias ideias, a dominação de uma classe sobre as outras faz com que só sejam consideradas válidas, verdadeiras e racionais as ideias da classe dominante. Número 2, para que isto ocorra, é preciso que os membros da sociedade não se percebam como estando divididos em classes, mas se vejam como tendo características humanas, comuns a todos e que tornam as diferenças sociais algo derivado ou de menor importância. Número 3, para que todos os membros da sociedade se identifiquem com essas características supostamente comuns a todos, é preciso que elas sejam convertidas em ideias comuns a todos. Para que isto ocorra, é preciso que a classe dominante, além de produzir suas próprias ideias, também possa distribuí-las, o que é feito, por exemplo, através da educação, da religião, dos costumes, dos meios de comunicação disponíveis. Número 4, como tais ideias não exprimem a realidade real, mas representam a aparência social, as imagens das coisas e dos homens, é possível passar a considerá-las como independentes da realidade e, mais do que isso, inverter a relação fazendo com que a realidade concreta seja tida como a realização dessas ideias. Todos esses procedimentos consistem naquilo do que é a operação intelectual por excelência da ideologia, a criação de universais abstratos, isto é, a transformação das ideias particulares da classe dominante em ideias universais de todas e para todos os membros da sociedade. Essa universalidade das ideias é abstrata porque não corresponde a nada real e concreto, visto que no real existem concretamente classes particulares e não a universalidade humana. As ideias da ideologia são, pois, universais abstratos. Os ideólogos são aqueles membros da classe dominante ou da classe média, aliada natural da classe dominante, que, em decorrência da divisão social do trabalho em trabalho material e espiritual, constituem a camada dos pensadores ou dos intelectuais. Estão encarregados por meio da sistematização das ideias de transformar as ilusões da classe dominante, isto é, a visão que a classe dominante tem de si mesma e da sociedade, em representações coletivas ou universais. Assim, a classe dominante e sua aliada à classe média se divide em pensadores e não pensadores ou em produtores ativos de ideias e consumidores passivos de ideias. Muitas vezes, no interior da classe dominante e de sua aliada, a divisão entre pensadores e não pensadores pode assumir a forma de conflitos, por exemplo, entre nobres e sacerdotes, entre burguesia conservadora e intelectuais progressistas. Mas tal conflito não é uma contradição, não exprime a existência de duas classes sociais contraditórias, mas apenas oposições no interior da mesma classe. A prova disso, escrevem Marx e Engels, é que basta haver uma ameaça real para a dominação da classe dominante para que os conflitos sejam esquecidos e todos fiquem do mesmo lado da barricada. Nessas ocasiões, abre aspas, desaparece a ilusão de que as ideias dominantes não são as ideias da classe dominante e que teriam um poder diferente do poder dessa classe, fecha aspas. Assim, por exemplo, é possível que, em determinadas circunstâncias históricas, os intelectuais se coloquem contra a burguesia e se façam aliados dos trabalhadores. Se os trabalhadores, compreendendo a origem da exploração econômica e da dominação política, decidirem destruir o poder dessa burguesia, é possível que os intelectuais progressistas, sem o saber, passem para o lado da burguesia. É o que ocorre, por exemplo, quando, diante do aguçamento da luta de classes num país, os intelectuais demonstram aos trabalhadores que, naquela fase histórica, o verdadeiro inimigo não é a burguesia nacional, mas a burguesia internacional imperialista, e que se deve lutar primeiro contra ela. A ideologia da unidade nacional, que os intelectuais progressistas, de boa fé, imaginam servir aos trabalhadores, na verdade, serve à classe dominante. Por que isto ocorre? Do lado dos intelectuais, isto decorre do fato de que interiorizaram de tal modo as ideias dominantes que não percebem o que estão pensando. Do lado dos trabalhadores, se aceitam tal ideologia nacionalista, isto decorre da divisão social do trabalho, que foi interiorizada por eles, fazendo-os crer que não sabem pensar e que devem confiar em quem pensa. Com isto, também eles são vítimas do poder das ideias dominantes. Esse fenômeno de manutenção das ideias dominantes, mesmo quando se está lutando contra a classe dominante, é o aspecto fundamental daquilo que Gramsci denomina de hegemonia, ou o poder espiritual da classe dominante. Por isso, ele dizia que, se num determinado momento os trabalhadores de um país precisam lutar usando a bandeira do nacionalismo, a primeira coisa a fazer é redefinir toda a ideia de nação, desfazer-se da ideia burguesa de nacionalidade e elaborar uma ideia do nacional que seja idêntica à de popular. Precisam, portanto, contrapor a ideia dominante de nação uma outra, popular, que negue a primeira. Uma história concreta não perde de vista a origem de classe das ideias de uma época, nem perde de vista que a ideologia nasce para servir aos interesses de uma classe e que só pode fazê-lo transformando as ideias dessa classe particular em ideias universais. Não perde de vista também que a produção e distribuição dessas ideias ficam sob o controle da classe dominante, que usa as instituições sociais para sua implantação. Família, escola, igrejas, partidos políticos, magistraturas, meios de comunicação da cultura permanecem atrelados à conservação do poder dos dominantes. Abre aspas. Se, ao concebermos o decurso da história, separarmos as ideias da classe dominante e a própria classe dominante e se as concebermos como independentes, se nos limitarmos a dizer que, numa época, estas ou aquelas ideias dominaram sem nos preocuparmos com as condições de produção e com os produtores dessas ideias, se, portanto, ignorarmos os indivíduos e as circunstâncias mundiais que são a base dessas ideias, então podemos afirmar, por exemplo, que, na época em que a aristocracia dominava, os conceitos de honra, de fidelidade dominaram, ao passo que, na época da dominação burguesa, dominam os conceitos de igualdade, de liberdade, etc. É, em média, o que a classe dominante em geral imagina. Fecha aspas. Se fizermos esse tipo de interpretação, não compreenderemos, por exemplo, que a forma da dominação feudal impõe uma divisão social por estamentos fechados, que se subordinam uns aos outros segundo uma hierarquia imóvel que culmina na figura do Papa e deste alcança a de Deus, entendido como fonte de poder e que, por uma graça ou por um favor, concede poder a alguns homens determinados e que, portanto, as relações de honra e de fidelidade simplesmente exprimem o modo pelo qual os laços de poder são conservados no interior da nobreza contra os servos. Ao contrário, no mundo capitalista, as relações entre os indivíduos são determinadas pela compra e venda da força de trabalho no mercado, estabelecendo-se entre as partes, proprietários e assalariados, um contrato de trabalho. Ora, o pressuposto jurídico da ideia de contrato é que as partes sejam iguais e livres, de sorte que não apareça o fato de que uma das partes não é igual a outra, nem é livre. A realização de relações econômicas, sociais e políticas baseadas na ideia de contrato leva à universalização abstrata das ideias de igualdade e de liberdade. O processo histórico real, escrevem Marx e Engels, não é o do predomínio de certas ideias em certas épocas, mas um outro e que é o seguinte. Cada nova classe em ascensão que começa a se desenvolver dentro de um modo de produção que será destruído quando essa nova classe dominar, cada classe emergente, dizíamos, precisa formular seus interesses de modo sistemático e para ganhar o apoio do restante da sociedade contra a classe dominante existente, precisa fazer com que tais interesses apareçam como interesses de toda a sociedade. Assim, por exemplo, a burguesia ao elaborar as ideias de igualdade e de liberdade como a essência do homem faz com que se coloquem de seu lado como aliados todos os membros da sociedade feudal submetidos ao poder da nobreza, que encarnava o princípio da desigualdade e da servidão. Para poder ser o representante de toda a sociedade contra uma classe particular que está no poder, a nova classe emergente precisa dar às suas ideias a maior universalidade possível, fazendo com que apareçam como verdadeiras e justas para o maior número possível de membros da sociedade. Precisa apresentar tais ideias como as únicas racionais e as únicas válidas para todos. Ou seja, a classe ascendente não pode aparecer como uma classe particular contra outra classe particular, mas precisa aparecer como representante de toda a sociedade, dos interesses de todos contra os interesses da classe particular dominante. E consegue aparecer assim universalizada graças às ideias que defende como universais. No início do processo de ascensão, é verdade que a nova classe representa um interesse coletivo, o interesse de todas as classes não dominantes. Porém, uma vez alcançada a vitória e a classe ascendente tornando-se classe dominante, seus interesses passam a ser particulares, isto é, são apenas seus interesses de classe. No entanto, agora, tais interesses precisam ser mantidos com a aparência de universais, porque precisam legitimar o domínio que exerce sobre o resto da sociedade. Em uma palavra, as ideias universais da ideologia não são uma invenção arbitrária ou diabólica, mas são a conservação de uma universalidade que já foi real num certo momento, quando a classe ascendente realmente representava os interesses de todos os não dominantes, mas que agora é uma universalidade ilusória, pois a classe dominante tornou-se representante apenas de seus interesses particulares. Abre aspas. Cada nova classe estabelece sua dominação sempre sobre uma base mais extensa do que a classe que até então dominava, ao passo que, mais tarde, a oposição entre a nova classe dominante e a não dominante se agrava e se aprofunda ainda mais. Fecha aspas. Isto significa que cada nova classe dominante, enquanto estava em ascensão, apontava para a possibilidade de um maior número de indivíduos exercerem a dominação e, por isso, quando toma o poder, usa de procedimentos mais radicais do que os já existentes para afastar as possibilidades de exercício do poder por parte dos dominados. Por isso, a distância entre dominantes e dominados aumenta ainda mais e os dominados, afinal, terão que lutar pelo término de toda e qualquer forma de dominação. Estamos agora em condições de compreender as determinações gerais da ideologia, recordando que determinação significa características intrínsecas a uma realidade e que foram sendo produzidas pelo processo que deu origem a essa realidade. Podemos agora compreender o que é a ideologia porque acompanhamos o processo que a produz concretamente. As principais determinações que constituem o fenômeno da ideologia são Número 1 A ideologia é resultado da divisão social do trabalho e, em particular, da separação entre trabalho material-manual e trabalho espiritual-intelectual. Número 2 Essa separação dos trabalhos estabelece a aparente autonomia do trabalho intelectual face ao trabalho material. Número 3 Essa autonomia aparente do trabalho intelectual aparece como autonomia dos produtores desse trabalho, isto é, dos pensadores. Número 4 Essa autonomia dos produtores do trabalho intelectual aparece como autonomia dos produtos desse trabalho, isto é, das ideias. Número 5 Essas ideias autonomizadas são as ideias da classe dominante de uma época e tal autonomia é produzida no momento em que se faz uma separação entre os indivíduos que dominam e as ideias que dominam, de tal modo que a dominação de homens sobre homens não seja percebida porque aparece como dominação das ideias sobre todos os homens. Número 6 A ideologia é, pois, um instrumento de dominação de classe e como tal sua origem é a existência da divisão da sociedade em classes contraditórias e em luta. Número 7 A divisão da sociedade em classes se realiza como separação entre proprietários e não proprietários das condições e dos produtos do trabalho como divisão entre exploradores e explorados dominantes e dominados e portanto se realiza como luta de classes. Esta não deve ser entendida apenas como os momentos de confronto armado entre as classes mas como o conjunto de procedimentos institucionais jurídicos políticos policiais pedagógicos morais psicológicos culturais religiosos artísticos usados pela classe dominante para manter a dominação e como todos os procedimentos dos dominados para diminuir ou destruir essa dominação a ideologia é um instrumento de dominação de classe Número 8 Se a dominação e a exploração de uma classe for perceptível como violência isto é como poder injusto e ilegítimo os explorados e dominados se sentem no justo e legítimo direito de recusá-la revoltando-se Por este motivo o papel específico da ideologia como instrumento da luta de classes é impedir que a dominação e a exploração sejam percebidos em sua realidade concreta Para tanto é função da ideologia dissimular e ocultar a existência das divisões sociais como divisões de classes escondendo assim sua própria origem ou seja a ideologia esconde que nasceu da luta de classes para servir a uma classe na dominação Número 9 Por ser um instrumento encarregado de ocultar as divisões sociais a ideologia deve transformar as ideias particulares da classe dominante em ideias universais válidas igualmente para toda a sociedade Número 10 A universalidade dessas ideias é abstrata pois no concreto existem ideias particulares de cada classe Por ser uma abstração a ideologia constrói uma rede imaginária de ideias e de valores que possuem base real a divisão social mas de tal modo que essa base seja reconstruída de modo invertido e imaginário Número 11 A ideologia é uma ilusão necessária à dominação de classe Por ilusão não devemos entender entre aspas ficção fantasia invenção gratuita e arbitrária erro falsidade pois com isto suporíamos que há ideologias falsas ou erradas e outras que seriam verdadeiras e corretas Por ilusão devemos entender abstração e inversão Abstração como vimos anteriormente é o conhecimento de uma realidade tal como se oferece a nossa experiência imediata como algo dado feito e acabado que apenas classificamos ordenamos e sistematizamos sem nunca indagar como tal realidade foi concretamente produzida Uma realidade é concreta porque mediata isto é porque produzida por um sistema determinado de condições que se articulam internamente de maneira necessária Inversão como também vimos anteriormente é tomar o resultado de um processo como se fosse seu começo tomar os efeitos pelas causas as consequências pelas premissas o determinado pelo determinante Assim por exemplo quando os homens admitem que são desiguais porque Deus ou a natureza os fez desiguais estão tomando a desigualdade como causa de sua situação social e não como tendo sido produzida pelas relações sociais e portanto por eles próprios sem que o desejassem e sem que o soubessem Número 12 Porque a ideologia é ilusão isto é abstração e inversão da realidade ela permanece sempre no plano imediato do aparecer social Ora como vimos ao falarmos do fetichismo da mercadoria o aparecer social é o modo de ser do social de ponta cabeça a aparência social não é algo falso e errado mas é o modo como o processo social aparece para a consciência direta dos homens isto significa que uma ideologia sempre possui uma base real só que essa base está de ponta cabeça é a aparência social assim por exemplo a sociedade burguesa aparece em nossa experiência imediata como estando formada por três tipos diferentes de proprietários o capitalista proprietário do capital o dono da terra proprietário da renda da terra e o trabalhador proprietário do salário se todos são proprietários embora de coisas diferentes então todos os homens dessa sociedade são iguais e possuem iguais direitos enquanto não ultrapassarmos essa aparência e procurarmos o modo como realmente e concretamente são produzidos esses proprietários pelo sistema capitalista não poderemos compreender que o salário não é a propriedade do trabalhador mas é o trabalho não pago pelo capitalista que a renda não vem da terra mas de sua transformação em capital pelo trabalho não pago do camponês ou dos mineiros e que finalmente só o capital é efetivamente propriedade enquanto não tivermos essa compreensão histórica do processo real a ideia de igualdade não só parecerá verdadeira mas ainda possuirá base real ou seja a maneira pela qual os homens aparecem no modo de produção capitalista é neste sentido que se deve entender a ideologia como ilusão abstração e inversão número 13 a ideologia não é um entre aspas reflexo do real na cabeça dos homens mas o modo ilusório isto é abstrato e invertido pelo qual representam o aparecer social como se tal aparecer fosse a realidade social se a ideologia fosse um simples entre aspas reflexo invertido da realidade na consciência dos homens a relação entre o mundo e a consciência não seria dialética isto é contraditória ou de negação interna mas seria mecânica ou de causa e efeito se a ideologia fosse o espelho entre aspas ruim da realidade ela seria o efeito mecânico da ação dos objetos exteriores sobre nossa consciência como a ação da luz sobre nossa retina neste caso não poderíamos compreender a célebre afirmação de Marx nas chamadas onze teses sobre Feuerbach de que o engano dos materialistas tinha sido de considerar a relação da consciência com os objetos como uma experiência sensível e não como uma praxis social isto é como uma atividade social que produz os objetos e o sentido dos objetos a ideologia é uma das formas da praxis social aquela que partindo da experiência imediata dos dados da vida social constrói abstratamente um sistema de ideias ou representações sobre essa realidade para percebermos que a ideologia não é o mero reflexo invertido da realidade na consciência dos homens basta nos lembrarmos do modo como Marx define a religião em geral todos conhecem a famosa fórmula segundo a qual a religião é o ópio do povo isto é um mecanismo para fazer com que o povo aceite a miséria e o sofrimento sem se revoltar porque acredita que será recompensado na vida futura cristianismo ou porque acredita que tais dores são uma punição por erros cometidos numa vida anterior religiões baseadas na ideia de reencarnação aceitando a injustiça social com a esperança da recompensa ou com a resignação do pecador o homem religioso fica anestesiado como o fumador de ópio alheio à realidade no entanto costuma-se esquecer que antes de fazer tal afirmação Marx define a religião como abre aspas a criação de um espírito num mundo sem espírito fecha aspas como abre aspas enciclopédia e lógica popular fecha aspas e abre aspas consolação num mundo sem consolo fecha aspas se a religião que é uma forma de ideologia fosse um reflexo ela teria que espelhar de maneira invertida o mundo real ora segundo Marx a inversão religiosa não reflete coisa alguma sendo criação do espírito em um mundo sem espírito a religião é produção imaginária de algo que não existe a inversão consiste em atribuir a essa criação do espírito a origem da realidade em lugar de compreender que é a miséria real que está produzindo a crença no espírito numa divindade poderosa que pune e recompensa as ações humanas a religião como toda ideologia é uma atividade da consciência social a religiosidade consiste em substituir o mundo real o mundo sem espírito por o mundo imaginário o mundo com espírito essa substituição do real pelo imaginário é a grande tarefa da ideologia e por isso ela anestesia como o ópio número 14 A ideologia é produzida em três momentos fundamentais letra A ela se inicia como um conjunto sistemático de ideias que os pensadores de uma classe em ascensão produzem para que essa nova classe apareça como representante dos interesses de toda a sociedade representando os interesses de todos os não dominantes nesse primeiro momento a ideologia se encarrega de produzir uma universalidade com base real para legitimar a luta da nova classe pelo poder letra B ela prossegue tornando-se aquilo que Gramsci denomina de senso comum isto é ela se populariza torna-se um conjunto de ideias e de valores concatenados e coerentes aceitos por todos os que são contrários à dominação existente e que imaginam uma nova sociedade que realize essas ideias e esses valores por exemplo quando os servos aprendizes pequenos artesãos e pequenos comerciantes no final da idade média e no início do mercantilismo aceitam e incorporam as ideias de liberdade e de igualdade defendidas pela burguesia em ascensão ou seja o momento essencial de consolidação social da ideologia ocorre quando as ideias e valores da classe emergente são interiorizados pela consciência de todos os membros não dominantes da sociedade letra C uma vez sedimentada e interiorizada como senso comum a ideologia se mantém mesmo após a vitória da classe emergente que se torna então classe dominante isto significa que mesmo quando os interesses anteriores que eram interesses de todos os não dominantes são negados pela realidade da nova dominação isto é a nova dominação converte os interesses da classe emergente em interesses particulares da classe dominante e portanto nega a possibilidade de que se realizem como interesses de toda a sociedade tal negação não impede que as ideias e valores anteriores à dominação permaneçam como algo verdadeiro para os dominados ou seja mesmo que a classe dominante seja percebida como tal pelos dominados mesmo que estes percebam que tal classe defende interesses que são exclusivamente dela essa percepção não afeta a aceitação das ideias e valores dos dominantes pois a tarefa da ideologia consiste justamente em separar os indivíduos dominantes e as ideias dominantes fazendo com que apareçam como independentes uns dos outros é assim por exemplo que os trabalhadores contemporâneos podem perceber que a organização do processo de trabalho pelo estilo taylorista que consiste em separar todas as fases de produção e em separar os que dirigem e controlam tal produção e os que a executam é um interesse da classe dominante sem que isto os impeça de crer que a organização racional do trabalho exija racionalmente a divisão entre os que possuem conhecimento tecnológico cientistas técnicos administradores e gerentes e os que possuem apenas a qualificação para executar as tarefas do trabalho trabalhadores ou seja percebem de um lado que o taylorismo é uma forma de dominação burguesa mas conservam a ideia subjacente ao taylorismo de que é racional separar saber tecnológico e execução prática do trabalho sem se dar conta de que tal separação é o que permite a dominação burguesa pois tal organização lhes aparece como racional por causa do avanço tecnológico que impossibilita a cada trabalhador e ao conjunto dos trabalhadores controlar o saber que governa seus trabalhos este fenômeno da conservação da validade das ideias e valores dos dominantes mesmo quando se percebe a dominação e mesmo quando se luta contra a classe dominante mantendo sua ideologia é o que Gramsci denomina de hegemonia uma classe é hegemônica não só porque detém a propriedade dos meios de produção e o poder do estado isto é o controle jurídico político e policial da sociedade mas ela é hegemônica sobretudo porque suas ideias e valores são dominantes e mantidos pelos dominados até mesmo quando lutam contra essa dominação em geral fala-se muito em crise de hegemonia conceito Gramsciano para caracterizar momentos de crise econômica e política nos quais a classe dirigente aquela fração da classe dominante que dirige a sociedade é forçada a repensar sua ação econômica e política se quiser conservar o poder dirigente ora crise de hegemonia não é isto a crise de hegemonia só ocorre quando além da crise econômica e política que afeta os dirigentes há uma crise das ideias e dos valores dominantes fazendo com que toda a sociedade na qualidade de não dirigente recuse a totalidade da forma de dominação existente assim é que Gramsci pode caracterizar o surgimento do fascismo na Itália a partir de uma crise de hegemonia mas quando hoje no Brasil se consideram as dificuldades dos atuais dirigentes em manter o controle econômico e político como uma crise de hegemonia emprega-se erroneamente o conceito Gramsciano vejamos um exemplo de conservação da hegemonia burguesa muitos movimentos feministas lutam contra o poder burguês porque ele é fundamentalmente um poder masculino que discrimina social econômica política e culturalmente as mulheres é considerado um poder patriarcal isto é fundado na autoridade do pai chefe de família chefe de sessão chefe de escola chefe de hospital chefe de estado e etc é um poder que legitima a submissão das mulheres aos homens tanto pela afirmação da inferioridade feminina fraqueza física e intelectual quanto pela divisão de papéis sociais a partir de atividades sexuais feminilidade como sinônimo de maternidade e domesticidade partindo dessa colocação muitos movimentos feministas vão defender duas ideias principais número 1 a de que as mulheres não devem se sujeitar a ideologia da inferioridade nem a ideologia dos papéis sociais mas devem lutar por igual direito ao trabalho número 2 a de que as mulheres não devem continuar se submetendo ao poderio masculino e devem defender a liberdade do uso de seu corpo porque este é a propriedade delas e não dos homens maridos filhos chefes e etc aparentemente tais movimentos parecem estar lutando contra o poder burguês pelo menos no seu aspecto discriminatório porém se analisarmos as duas ideias defendidas o que veremos defender a igualdade do mercado de trabalho não é criticar a exploração capitalista do trabalho mas é mantê-la fazendo com que as mulheres tenham igual direito de serem exploradas e de realizarem trabalhos alienados seria preciso que as mulheres como o movimento social pudessem levar a cabo a crítica do próprio trabalho no modo de produção capitalista em vez de desejarem virar força de trabalho por outro lado defender a liberdade de usar o corpo porque este é propriedade privada da própria mulher e afirmar que tal direito define a mulher como pessoa autônoma é esquecer de que um dos pilares da ideologia burguesa na sua forma liberal é justamente a definição dos seres humanos por algo chamado de direito natural e que seria o direito à posse e ao uso do próprio corpo posse que nos torna livres liberdade que é necessária para formular a ideia burguesa de contrato como vimos acima ora vimos como Marx descreve o surgimento do trabalhador entre aspas livre necessário ao capital o homem que tendo apenas a posse de seu corpo que estando despojado dos meios e instrumentos do trabalho tem o entre aspas livre direito ao uso de seu corpo vendendo-o no mercado da compra e venda da força de trabalho e vimos com Hegel como a definição burguesa de pessoa é sinônimo ou a versão jurídica do proprietário privado assim a luta feminista pode realizar-se sem pôr em questão a hegemonia burguesa isto não significa que os movimentos feministas são falsos ou inúteis nem que todos eles defendam dessa maneira tais ideias significa apenas que é possível de fato movimentos de libertação das mulheres que reafirmam a ideologia dominante número 15 a ideologia é um conjunto lógico sistemático e coerente de representações ideias e valores e de normas ou regras de conduta que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar o que devem valorizar e como devem valorizar o que devem sentir e como devem sentir o que devem fazer e como devem fazer ela é portanto um corpo explicativo representações e prático normas regras preceitos de caráter prescritivo normativo regulador cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais políticas e culturais sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes a partir das divisões na esfera da produção pelo contrário a função da ideologia é a de apagar as diferenças como de classes e de fornecer aos membros da sociedade o sentimento da identidade social encontrando certos referenciais identificadores de todos e para todos como por exemplo a humanidade a liberdade a igualdade a nação ou o estado isto significa que letra A na qualidade de explicação teórica do real através das ciências sobretudo hoje em dia ou das filosofias ou das religiões a ideologia nunca pode explicitar sua própria origem pois se o fizesse faria vir à tona a divisão social em classes e perderia assim sua razão de ser que é a de dar explicações racionais e universais que devem esconder as diferenças e particularidades reais ou seja nascida por causa da luta de classes e nascida da luta de classes a ideologia é um corpo teórico religioso filosófico ou científico que não pode pensar realmente a luta de classes que lhe deu origem letra B na qualidade de corpo teórico e de conjunto de regras práticas a ideologia possui uma coerência racional pela qual precisa pagar um preço esse preço é a existência de brancos de lacunas ou de silêncios que nunca poderão ser preenchidos sob pena de destruir a coerência ideológica o discurso ideológico é coerente e racional porque entre suas partes ou entre suas frases há brancos ou vazios responsáveis pela coerência assim ela é coerente não apesar das lacunas mas por causa ou graças as lacunas ela é coerente como ciência como moral como tecnologia como filosofia como religião como pedagogia como explicação e como ação apenas porque não diz tudo e não pode dizer tudo se dissesse tudo se quebraria por dentro por este motivo cometemos um engano quando imaginamos ser possível substituir uma ideologia entre aspas falsa que não diz tudo por uma ideologia entre aspas verdadeira que diz tudo ou quando imaginamos que a ideologia falsa é a dos dominantes enquanto a ideologia verdadeira é a dos dominados porque nos enganamos nessas duas afirmações em primeiro lugar porque uma ideologia que fosse plena ou que não tivesse vazios e brancos isto é que dissesse tudo já não seria ideologia em segundo lugar porque falar em ideologia dos dominados é um contrassenso visto que a ideologia é um instrumento de dominação esses enganos nos fazem sair da concepção marxista de ideologia para cairmos na concepção positivista de ideologia que vimos no início desse livro podemos isto sim contrapor ideologia e crítica da ideologia e podemos contrapor a ideologia ao saber real que muitos dominados tem acerca da realidade da exploração da dominação da divisão social em classes e da repressão a que este saber está submetido pelas forças repressivas dos dominantes forças repressivas que não precisam ser apenas as da polícia ou as do exército mas que podem ser sutilmente a própria ideologia difundida e conservada pela escola e pelas ciências ou filosofias dos dominantes vejamos o que significa a afirmação de que a ideologia não pode dizer tudo porque se o dissesse se destruiria por dentro seja por exemplo a ideia de família se a ideologia mostrasse que há no sistema capitalista três tipos diferentes de família diferentes tanto por sua finalidade como por seu modo de organização a burguesa a proletária e a pequeno burguesa já não poderia falar a família por outro lado se pudesse mostrar que a família burguesa é um contrato econômico entre duas outras famílias para conservar e transmitir o capital sob a forma de patrimônio familiar e de herança mantendo a classe teria que mostrar que é por isso que nessa família o adultério feminino é uma falta grave pois faz surgirem herdeiros ilegítimos que dispersariam o capital familiar e que por este motivo o adultério feminino é convertido para a sociedade inteira numa falta moral e num crime penal se por exemplo pudesse mostrar que a família proletária tem por função exclusiva reproduzir a força de trabalho procriando filhos teria que mostrar que é por isso e não por razões religiosas e morais que justamente são ideológicas que a mulher proletária não tem direito ao aborto decente e nem o direito ao anticoncepcional a não ser quando em virtude da modificação tecnológica que leva a automação do trabalho interessa aos dominantes diminuir a quantidade de oferta de mão de obra no mercado de trabalho nesta hora os dominantes através do estado inventam o chamado planejamento familiar que pretende pela diminuição numérica dos trabalhadores resolver o problema real da miséria e da desigualdade social ou enfim se mostrasse que a família pequeno-burguesa tem a finalidade de reproduzir os ideais e valores burgueses para toda a sociedade e que por isto é nela que a ideia de família é mais forte do que nas outras classes teria que mostrar que a família pequeno-burguesa está encarregada de oferecer ao pai uma autoridade substitutiva que o compense de sua real falta de poder na sociedade e que por isto ele aparece como devendo encarnar para toda a sociedade o ideal do pai que esta família também está encarregada de dar a mãe um lugar honroso que a retenha fora do mercado de trabalho para não competir com o pai e não lhe roubar a autoridade ilusória e que por isto a mulher desta família está designada a encarnar para toda a sociedade o ideal de mãe que finalmente esta família pequeno-burguesa está encarregada de conservar a autoridade paterna e a domesticidade materna como forças para reter por mais tempo fora do mercado de trabalho os jovens para usá-los apenas quando se tornam arrimos econômicos de garantia de unidade familiar e que por este motivo retarda o maior tempo possível a constituição de novas famílias e que é este o motivo da defesa do ideal da virgindade para as meninas e da recusa da homossexualidade feminina e masculina pois na homossexualidade não há reprodução e vínculo familiar se a ideologia mostrasse todos os aspectos que constituem a realidade das famílias no sistema capitalista se mostrasse como a repressão da sexualidade está ligada a essas estruturas familiares condenação do adultério da homossexualidade do aborto defesa da virgindade e da heterossexualidade diminuição do prazer sexual para o trabalhador porque o sexo diminui a rentabilidade e produtividade do trabalho alienado como então a ideologia manteria a ideia e o ideal da família como faria por exemplo para justificar uma sexualidade que não estivesse legitimada pela procriação pelo pai e pela mãe não pode fazer isto não pode dizer isto número 16 a ideologia não tem história afirma Engels e Marx isto não quer dizer que houve há e haverá sempre uma só e mesma ideologia tanto assim que a própria ideologia burguesa que é uma das formas históricas da ideologia também não é sempre a mesma no período da livre concorrência que definia as relações econômicas e sociais pelas relações de contrato no mercado e pela liberdade de empresa a ideologia burguesa assumirá a forma do liberalismo enquanto atualmente com o fim da livre concorrência com o advento do capitalismo monopolista de estado ou dos oligopólios a ideologia burguesa assume a forma da ideologia da organização do planejamento e da administração dizer que a ideologia não tem história significa que letra A A transformação das ideias não depende delas mesmas de alguma força interna que teriam como na história do espírito hegeliano ou como nas etapas do espírito humano de Augusto Conte mas depende da transformação das relações sociais e portanto das relações econômicas e políticas com isto podemos perceber que há entre a ideologia e a estrutura de uma sociedade aquilo que Louis Althusser chama de contemporaneidade ou de correspondência temporal entre a estrutura social e as ideias ideológicas compreendemos também como as ideias não ideológicas aquelas que estão empenhadas em compreender a gênese ou história real são capazes de ultrapassar o tempo em que são pensadas e isto em duas direções com relação ao passado de modo a não explicá-lo com as ideias do presente mas reencontrando as próprias determinações diferenciadoras que fazem do passado passado com relação ao futuro na medida em que não projeta para o que ainda está por vir aquilo que já existe mas procura nas linhas de força do presente aquilo que anuncia a possibilidade futura enquanto a ideologia explica o presente como efeito do passado o passado pelo presente e o futuro pelo que já existe fazendo com que este último deixe de ser o possível aquilo que os homens poderão realizar para se tornar o previsível aquilo que os homens deverão realizar o saber histórico mantém as diferenças temporais como diferenças intrínsecas letra B a ideologia fabrica uma história imaginária aquela que reduz o passado e o futuro às coordenadas do presente na medida em que atribui o movimento da história a agentes ou sujeitos que não podem realizá-lo assim por exemplo a ideologia nacionalista faz da nação o sujeito da história ocultando que a nação é uma unidade imaginária pois é constituída efetivamente por classes sociais em luta a ideologia estatista faz do estado ou da ação dos governantes ou das mudanças de regimes políticos o sujeito da história ocultando que o estado não é um sujeito autônomo mas instrumento de dominação de uma classe social e que portanto o sujeito dessa história estatista imaginária é afinal apenas a classe dominante a ideologia racionalista e atualmente a ideologia cientificista faz da razão e hoje em dia da ciência o sujeito da história esquecendo-se de que a ideia da razão e de ciências é determinada por aquilo que numa sociedade é entendido como racional e como irracional e que a ideia de racionalidade é determinada pela forma das relações sociais assim é perfeitamente racional que Homero explique a guerra de Troia como punição dos deuses pelo crime cometido por um chefe aqueu tiesto também é perfeitamente racional que os hebreus expliquem a história de seus múltiplos cativeiros sua dispersão e seu retorno à terra prometida como realização das profecias sobre os crimes do povo eleito contra as leis de Jeová e é perfeitamente racional que expliquemos a guerra de Troia e as desventuras do povo hebraico através de uma outra história o que mostra simplesmente que nossa racionalidade é diferente da dos gregos homéricos e dos hebreus proféticos encontrar a causa dessa diferença é tarefa de um pensamento não ideológico é de grande importância a afirmação de Marx e de Engels acerca da ideologia como algo que não tem história por quê? porque a ideologia burguesa tem o culto da história entendida como progresso para a ideologia burguesa toda a história é o progresso das nações dos estados das ciências das artes das técnicas é que o historiador burguês aceita a imagem progressista que a burguesia tem de si mesma na medida em que a burguesia considera um progresso seu modo de dominar a natureza e de dominar os outros homens com esse culto do progresso a burguesia e seus ideólogos justificam o direito do capitalismo de colonizar os povos ditos primitivos ou atrasados para que se beneficiem dos progressos da civilização assim quando a antropologia social explica entre aspas cientificamente as sociedades ditas selvagens passa a descrevê-las como sendo pré-lógicas como fez Levi Braul ou então quando os antropólogos percebem que tal caracterização é colonialista e passam a descrever os entre aspas selvagens de modo a revelar que são diferentes e não atrasados ainda assim permanecem sob a hegemonia da ideologia burguesa por quê? porque agora mostram que as sociedades primitivas são diferentes da nossa por serem sociedades sem escrita sem mercado sem estado e sem história como bem mostrou o antropólogo Pierre Clastres em seu livro A Sociedade Contra o Estado explicar as sociedades primitivas dizendo o que lhes falta o entre aspas sem é manter implicitamente como modelo explicativo a nossa sociedade e como sociedade plena isto é com escrita com mercado com o Estado e com história isto não significa que os antropólogos queiram defender o colonialismo em geral defendem os interesses das sociedades entre aspas primitivas mas sim que sua ciência permanece presa a uma racionalidade e a uma cientificidade que conserva silenciosamente a ideia burguesa de progresso porque a ideologia não tem história mas fabrica histórias imaginárias que nada mais são do que uma forma de legitimar a dominação da classe dominante compreende-se porque a história ideológica aquela que aprendemos na escola e nos livros seja sempre uma história narrada do ponto de vista do vencedor ou dos poderosos não possuímos a história dos escravos nem a dos servos nem a dos trabalhadores vencidos não só suas ações não são registradas pelo historiador mas os dominantes também não permitem que restem vestígios documentos monumentos dessa história por isso os dominados aparecem nos textos dos historiadores sempre a partir do modo como eram vistos e compreendidos pelos próprios vencedores o vencedor ou poderoso é transformado em único sujeito da história não só porque impediu que houvesse a história dos vencidos ao serem derrotados os vencidos perderam o direito à história mas simplesmente porque sua ação histórica consiste em eliminar fisicamente os vencidos ou então se se precisa do trabalho deles elimina sua memória fazendo com que se lembrem apenas dos feitos dos vencedores não é assim por exemplo que os estudantes negros ficam sabendo que a abolição foi um feito da princesa Isabel as lutas dos escravos estão sem registro e tudo que delas sabemos está registrado pelos senhores brancos não há direito à memória para o negro nem para o indígena nem para os camponeses nem para os operários história dos grandes homens dos grandes feitos das grandes descobertas dos grandes progressos a ideologia nunca nos diz o que são esses grandes grandes em que? grandes por que? grandes em relação a que? no entanto o saber histórico nos dirá que esses grandes agentes da história e do progresso são os grandes e poderosos isto é os dominantes cuja grandeza depende sempre da exploração e dominação dos pequenos aliás a própria ideia de que os outros são os pequenos já é um pacto que fazemos com a ideologia dominante graças a esse tipo de história a ideologia burguesa pode manter sua hegemonia mesmo sobre os vencidos pois estes interiorizam a suposição de que não são sujeitos da história mas apenas seus pacientes